Você que se liga na Globo, estamos voltando, tá chegando a hora. E agora com o Monobloco, com aquela ginga brasileira, com aquele jeito brasileiro. Vamos curtir um pouco dessa festa hoje aqui de encerramento da Copa do Brasil, antes que a bola rolar. Homenageando os times que participaram, aí a camiseta no CRB, do Clube Atlético Mineiro, do Esporte Clube do Recife. O Monobloco anima esse Morumbi em domingo de decisão. O Monobloco anima esse Morumbi em domingo de decisão. Os Sete Mares, embalando milhões de corações, espalhados por esse país nesse embalo de decisão. Passeando por um país inteiro. Vendendo homenagem aos nossos clubes que fazem na Copa do Brasil o nosso campeonato mais democrático. Que começa com 92 times de todos os estados do nosso país gigantesco. E você vem com a gente nesse embalo. Para curtir um pouco de Brasil antes de a bola rolar. Vai deixar a festa ainda mais bonita. Monobloco no Morumbi. E a gente já tem imagem da chegada dos jogadores todos prontos. Era uma esbarradinha na nossa câmera. Tremeu um pouquinho, mas deu para perceber que os jogadores estão só esperando o sinal de ok. Para seguir com aquele semonial. A gente vai ter agora os escudos sendo desfraudados aqui no gramado do Morumbi. E você vê a enorme Copa do Brasil ali com o Monobloco fazendo o som da decisão. E mais uma vez aí. Os camisões desfraudados no gramado do Morumbi. É isso, cada vez mais bem envelopada a nossa festa. Com características que marcam a paixão do brasileiro por esse esporte. Que mexe com milhões e milhões de corações no Brasil e no mundo inteiro. E aí estão os caras que vão fazer a diferença dentro do campo. Do lado direito o capitão Rafinha. Do lado esquerdo o Bruno Henrique com a braçadeira de capitão do Flamengo. Camisas tão pesadas, tão tradicionais. Que fazem da sua história um poder de conquista. De novas mentes, de novos corações. Um São Paulo há 10 anos sem frequentar um título em nível nacional ou internacional. E um Flamengo que traz uma dinastia multicampeã nesses últimos anos. A partir de 2019. Domingo passado foi no Maracanã lindo. E neste domingo, neste Morumbi. Mais um palco gigante do futebol brasileiro. Aí você vê o Gabriel. Que certamente é um desses que entram para a história do Flamengo. Mas hoje começa como opção no banco de reservas. Já já a gente vai passar a escalação para você. Imagens que vão marcando. Esse domingo de decisão, Antônio Oliveira Filho. Você deve estar falando, não é? Quem é Antônio Oliveira Filho? Esse senhor ali está esperando um outro gigante da história do futebol brasileiro. Antônio Oliveira Filho é careca. Multicampeão pelo São Paulo. Jogador de seleção brasileira, de Copa do Mundo. Está pesada a Copa do Brasil. É, careca. Está pesada. Calma que vai chegar aí. Um dos caras mais talentosos da história rubro-negra. Vou esperar ele chegar, né? Sem spoiler. Posso dizer que ele faz parte de um Flamengo que está entre os maiores times do futebol brasileiro de todos os tempos. E o colorido das bandeirinhas. E a força de uma nação. É um Murumbi. Mágico. Encantado na tarde de domingo. Agora chegou, cara. Leandro. Acho que o joelhinho, por precaução, ele falou, vou subir logo essa escada, viu, maestro? É verdade. José Leandro de Souza Ferreira. Um dos maiores laterais direitos da história do futebol brasileiro. José Leandro de Souza Ferreira. Grande Leandro. Grande careca. Contemporâneos de seleção brasileira. Multicampeões pelos seus clubes. Ídolos. Ídolos eternos. Pro gramado do Murubi. Que hoje, consagrará o campeão da Copa do Brasil. Embarque nessa. Vem com a gente. Vem com a gente. Lado alto pra você curtir. E aí, Lucas Moura. Escolheu voltar pra casa. Tinha outras possibilidades. E aí, Arrascaeta e Pedro. Jogadores que brilham neste Flamengo nos últimos anos. Tá belíssimo o Murubi. A festa tá pronta. Que a bola role. Que seja um jogo recheado de emoção. E você em casa, desfrute. Curta. Sinta esse Murubi. Como aconteceu domingo passado, hoje também temos a fumaça tricolor aqui no Murubi. Ela vai se dissipar daqui a pouquinho. A torcida do São Paulo vai dando sua demonstração de amor, de carinho, de confiança. Do outro lado, no espaço reservado, a torcida rubro-negra. Nesses últimos anos, acostumada a comemorar. Vamos então agora ao Hino Nacional do Brasil. Atenção para a execução do Hino Nacional do Brasil. Atenção para o Brasil. Atenção para o Brasil. Atenção para o Brasil. O Hino Nacional Brasileiro no Morumbi E pra completar o show Está sendo aguardada agora a Esquadrilha da Fumaça Meus amigos Pra fazer quase que um rasante aqui Sob esse Morumbi lotado 62 mil pessoas no Morumbi Nesse domingão de decisão Mais uma tarde de gala Para a casa do São Paulo Para o estádio Cícero Pompeu de Toledo Morumbi As camisas Devidamente Enroladas e guardadinhas Então o pessoal da Esquadrilha com o Super Tucano da Esquadrilha Estão fazendo a volta É, estão fazendo a volta Vai ter É a festa completa meus amigos Aí a nossa câmera vai lá no fundo Pra tentar mostrar Eles estão chegando Chegando com todo o cuidado Com toda Com toda aquela Categoria Que o pessoal da Esquadrilha da Fumaça faz Em suas apresentações pelo Brasil inteiro Representando a Força Aérea Brasileira Agora sim já dá pra ver lá no finzinho Tá chegando Tá chegando Vai passar sobre o Morumbi A Força Aérea Brasileira Defendendo aí o nosso espaço E vem com tudo Com o Super Tucano Da Esquadrilha da Fumaça Encerrando Esse cerimonial Do último jogo Da Copa do Brasil E vamos confirmar as escalações pra você O São Paulo então Que começa com Rafael, o goleiro Número 23 A defesa tem Rafinha, número 13 Arboneda, 5 Peraldo, 35 E Caio Paulista, 38 Os dois volantes Alisson, número 25 E Pablo Maia, 29 A linha de 3 Wellington Rato, 27 Na ponta direita Lucas Moura, por dentro 7 E Rodrigo Nestor, na ponta esquerda Número 11 E Caleri Jonathan Caleri É o centroavante Camisa 9 Completou 30 anos Ontem o Caleri Dorival Júnior O atual campeão da Copa do Brasil Com o Flamengo Dirige o São Paulo Vamos confirmar agora O clube de regatas do Flamengo Que vai a campo com esse time O argentino Rossi Segundo jogo dele A defesa tem Wesley, número 43 Fabrício Bruno, 15 Léo Pereira, número 4 E Ayrton Lucas, 6 Aí temos um quadrado no meio Aquele chamado Losango Com 5 Eric Pulgar Eric Pulgar Arrascaeta, 14 Tiago Maia, 8 E Gerson convocado Para a seleção brasileira, número 20 E a dupla de ataque Tem Pedro 9 Bruno Henrique, número 27 Essa escalação do técnico Jorge Sampaoli Que distribui o jogo Os jogadores do campo de jogo Desta forma aí Apita o jogo Boa sorte Boa sorte Que você passe despercebido No seu momento de corrente ali Com seus auxiliares Com seu time Braulio Da Silva Machado De Santa Catarina E da FIFA Apita Com o Bruno Rafael Pires E o Bruno Bosquilha Ambos também do quadro da FIFA O Paulo César Zanovelli De Minas Gerais É o quarto árbitro Arbitragem de vídeo Controlada Remotamente Lá na sede da CBF No Rio de Janeiro Tem o Wagner Heway Que é do quadro de árbitros De vídeo da FIFA E do quadro paraibano Ele comanda Todo o time Que tem o Clériston Que tem o Pablo Tem o Péricles lá Fazendo a supervisão Aqui em Morumbi Jogadores Vão se reunindo Naquele momento Em que uma corrente Entre eles acontece E você vai acompanhando De pertinho Teu coração Tá pulsando mais forte Dá aquela vontade De roer a unha É assim mesmo Por isso o futebol É mágico Por isso o futebol É essa paixão Que mexe com tantas E tantas pessoas No Brasil E no mundo inteiro Os dois times Aí reunidos Olha que os líderes falam Que aqueles que costumam Decidir Usam da palavra Pro último toque Pra última mensagem A mensagem emocional A mensagem pra cabeça E o Rossi Rossi tem muita experiência Boca Juniors Outros times importantes E aí o Rafinha Que experimentou Aquele 2019 Mágico do Flamengo Sabe bem O que está do outro lado O Pedro vai lá Cumprimentar o juiz O Wellington Rato Tem sido um cara De confiança Do técnico Dorival Júnior Zagueiros no banco Você viu né Pablo Davi Luiz Rodrigo Caio O Flamengo Tem e tem De qualidade Tudo pronto Senhoras e senhores Se a gente aí Diga Eric Perdão Nós teremos um minuto De silêncio Em homenagem Pós Toma A campeã Olímpica Valeusca Oliveira Autoriza Braulio da Silva Baixado Bola rolando Bola rolando Está valendo Vamos conhecer O campeão Da Copa do Brasil 2023 É a partir de agora Vem com a gente Aí Rafinha Tenta já uma bola longa Buscando o Caleri Vai chegando o Léo Pereira Corte de cabeça A bola vai no Arrascaeta Tentou uma casquinha Foi bem para fazer o corte No primeiro momento O Pablo Maiga Pedro vai receber na frente Dominam o Pedro Saiu na cara do gol Tentou bater por cobertura Rafael E a bola resvala No Pedro E vai pela linha de fundo Portanto é tiro de meta Primeira chance de gol Com 35 segundos O lance foi assim Pedro bateu Bola toca por último No joelho dele O Flamengo tem a primeira Grande oportunidade do jogo Luiz, o Rafael Sentiu que o Pedro Não fez um bom domínio Que ela se alongou um pouco Aí ele saiu exatamente Para cobrir o ângulo No toque do Pedro Maestro Júnior Caio Ribeiro São os comentaristas Da Globo Nesse Morumbizão Como nos grandes tempos Morumbi Houve uma época Em que todas as decisões Aconteciam aqui De todos os times Aqui de São Paulo Depois Cada um passou a ter Sua própria casa Aliás casas belíssimas E o Morumbi Ficou mais concentrado Mesmo Com o seu proprietário Que é o São Paulo Aí vai chegando Para fazer o corte O Thiago Maia Outra modificação Em relação ao time Que jogou no domingo passado No Maracanã Bruno Henrique Não estão encostados Na linha lateral Como aconteceu no domingo passado São Paulo recupera Aí o Wellington Rato Tenta trabalhar com o Caleri Lucas Moura é opção Chega para fazer o corte O Léo Pereira Entrega a bola Para o Thiago Maia Toca no Arrascaeta Aí chamando o Xireno O Eric Pulgar Gente 36 graus e meio Talvez a gente não tenha O recorde de temperatura Mas a verdade é que está Muito quente no Morumbi Aí o domínio do Gerson Convocado pelo Fernando Diniz Para os dois próximos jogos Das eliminatórias da Copa Uma das modificações Que o Diniz fez Na sua lista Saiu o Joelinton Ali do meio campo Bora para o Arrascaeta Protege Vai tentar a bola Na ponta direita Buscando o Wesley O Wesley é sempre uma opção Foi forte demais A bola do Arrasca Vai pela linha de fundo Só tiro de meta Para o São Paulo Está aí o menino Wesley Fazendo o sinal de positivo Equatoriano Arboleda Dá uma encarada ali Sempre com cara de bravo São imagens marcantes Esse início de decisão Luiz, um dado Para a estatística No primeiro jogo No Maracanã O Flamengo passou O primeiro tempo Sem finalizar Como você falou Com 35 segundos Já finalizou uma vez aqui Vai jogando o Arboleda Recebendo ali do goleiro Rafael Flamengo Deixa sua marcação Lá no alto Manda para o Carelli Na velocidade Vai chegando o Fabrício Bruno Rossi Estava muito fora do gol O Lucas Bora quase roubou O Carelli divide Fabrício chega Bora vai saindo Lateral Que favorece o São Paulo Mais uma vez A dividida do Fabrício Bruno Com o Carelli Nessa imagem que está fechadinha Para mostrar se houve Alguma irregularidade O Rossi já tinha deixado A área Posicionamento ali Do goleiro Está no segundo jogo dele Com a camisa do Flamengo Uma responsabilidade enorme Para muitos Ele deveria estar jogando Há algum tempo Inclusive Mais uma vez O Alton Rato Recebendo ali Pela ponta direita Recuo para Rafinha Rafinha tenta trabalhar Para o Lucas Moura Outra vez na direita Para o Rato Tem o Caleri Lá na cara do gol Vai se apresentando Ali pertinho O Nestor também São Paulo Aproxima seus jogadores Do lado do campo Bruno Henrique Que fica caído E o Braulio Abrir aquele espaço Para o Ayrton Lucas Fazer o apoio Ataque Arrascaeta Buscando o Pedro Pedro domina Tentou levar Para o pé direito A boleda cortou Eric Pugar Trabalhou para o garoto Wesley Rola a bola Na ponta direita Para Gerson Gerson domina É o Flamengo Tomando a iniciativa Precisa de gol Afinal no placar agregado São Paulo vai vencendo Wesley Devolve para Gerson Gerson protege Do lado direito Pedro está na cara do gol Gerson tentou a jogada Faz o giro Muito bem marcado Tenta ir para o fundo Tocando para o Wesley Tentou um cruzamento Não pegou muito legal Quase foi travado E aí não quis nem saber Jogou a bola Para a liga de lado Um lateral Que favorece o Flamengo Arboleda conversando Ali com o Rafinha O Rafinha que estava falando Ele olhou aqui Para o lado direito Era o Rafinha Que estava passando Alguma informação Ali para o Arboleda Importante Zagueiro equatoriano Do São Paulo Eric Pugar Mais uma vez Do Wesley Aí o Gerson Temos essa Diferença importante Gente O Gerson Está jogando Do lado direito Nesse princípio Do jogo Já já o Caio e o Juno Vão falar Mudanças Que o técnico do Flamengo Promove no time Para o jogo decisivo Aí o Gerson Na cobrança de lateral Buscando o Wesley Tentou o cruzamento Vai saindo Rafael Para ficar com ela Diga Caio O Flamengo empurra Quatro jogadores Em cima da última Linha defensiva Do São Paulo O Gerson pela direita O Bruno Henrique Pela esquerda E o Arrascaeta Mais centralizado Ao lado do Pedro Isso torna o time Do Flamengo Muito mais ofensivo Muito mais perigoso Do que foi no jogo de ida Não é uma novidade O Gerson fez essa função Algumas vezes Naquele time de 2019 Notadamente num clássico Contra o Botafogo Que ele brilhou Foi a melhor em campo Ou seja Está escalado hoje Naquela função ali Que seria do Everton Ribeiro Principalmente Luiz Porque eles tiveram Muito problemas No primeiro jogo Primeiro tempo então Do jogo do último domingo Foi exatamente Aquele caminho Que levou o São Paulo A vitória Inclusive com o cruzamento Do Nestor Para o Calheira Eric Pulgar Trabalhando com o Wesley Lá pela direita Passamos de 5 minutos e 50 Vamos nos aproximando Dos primeiros 6 minutos De bola rolando Está um forno Esse Morumbi Aí o Rossi Pressionado Chegou Deu uma pressão O Pablo Maia Quase que ele briga Pela posse de bola Vai lá o Arrascaeta Com o Arboleda Aí o Alisson Alisson tentou a bola Por dentro Pulgar corta Entrega para Arrascaeta Arrascaeta chama o Pedro Gerson passa do lado direito Bola para ele Gerson dominou Novidade no posicionamento O Gerson adiantando Vai para a linha de fundo O Arrascaeta Cruzamento nas mãos Do Rafael Que faz a defesa Comecinho de jogo Tem o Flamengo Tomando a iniciativa Claro Tem a necessidade De fazer o placar Afinal Na soma O gol do Caleri Vai dando a vantagem Para o São Paulo E eu acho que o Arrascaeta Sentiu algum Incômodozinho ali O Arboleda também O Arboleda Inclusive temos os zagueiros Do São Paulo No aquecimento Exatamente Alan Franco E Diego Costa Aquecendo nesse momento O Arboleda Ele não teve Uma contusão muscular Mas ele tem O que se chama De fibrose E isso pode aparecer Uma dor a qualquer momento Como aconteceu No jogo da seleção Equatoriana Que ele saiu É problema muscular Luiz É sempre complicado Independente Do grau Do grau da contusão É perdão Era o Arboleda Falava com o Rafinha Eu tive a sensação De uma expressão Ruim do Arboleda Na conversa com o Rafinha Mas como ele não estava Mancando Então já tem essa Discussão ali Entre eles Olha o desespero A imagem que marca O Arboleda Um cara tão importante Para a defesa do São Paulo Cada jogo tem sua história Nuances que marcam Um jogo Uma grande decisão E vai entrar o Diego Costa Diego Costa Veio para a base do São Paulo Foi campeão mundial Sub-17 Ele tem como marca Além do ótimo jogo aéreo Um jogador de personalidade Que tem identificação Com o São Paulo Com a torcida É um jogador Que atua com muita raça E o Arboleda Sai aí com a mão Da parte posterior Da coxa esquerda Vai deixando o campo de jogo Para a entrada do Diego Costa O momento é que ele sentiu Olha Já fez um gesto ali Já botou a mão na coxa E com oito minutos O São Paulo é obrigado A fazer uma modificação No seu sistema defensivo Porque o Arboleda Além de tudo Ele tem uma espécie De comando Do movimento Do molejo Do sistema defensivo Entrando Aí o Diego Costa Com a camisa número 4 É a primeira modificação Aqui na decisão do Morumbi Ô Luiz Eu estou aqui em frente Ao Arboleda Assim é comovente Ver um jogador Saindo numa decisão dessa Ele está arrasado Assim Arrasado A imagem mostra Fortemente Essa expressão do Arboleda Está arrasado mesmo São Paulo contou muito Com a volta dele Depois que ele deixou O jogo das eliminatórias Pela seleção do Equador Enfim A vida Tem desses momentos Mesmo Não só para o jogador De futebol Para todos nós Para todos nós Vivemos Em busca de desafios E para superar Os obstáculos Que aparecem Aí sai jogando São Paulo Bola lá para o Caleri De cabeça Ele aparou Para o Lucas Moura Aí o Lucas domina Veio na dividida O Thiago Maia Braulo está marcando Falta do Thiago Maia Em cima do Lucas Moura Mais uma vez Você vê que o Lucas Já tinha botado na frente E a falta foi marcada A favor do São Paulo Ali na intermediária De campo de ataque É decisão na Globo É domingão de gala Vem com a gente Chegou a hora Meus amigos Vai lá o Caleri Caminha Calmamente Para o posicionamento Dele na bola parada O Diego Costa Faz o mesmo papel Do Arboleda Na bola parada Ele ocupa Digamos assim A mesma Determinação tática Ele também é bom Camisa número 4 O Arboleda é maior E aí você vê A preocupação do Rossi Lá vai Lucas Moura Para fazer a cobrança Caleri vai lá Para a segunda trave Pablo Maia Está na meia lua Da grande área Você vê que o Caio Paulista Fica mais aqui embaixo Do vídeo Partiu o Lucas Moura Toma levantamento Do lado esquerdo O Nestor Tentou o toque De cabeça para trás Rossi E vai no segundo andar Para fazer a defesa Saiu bem o goleiro argentino Mostrou muita serenidade No jogo Do Campeonato Brasileiro No meio de semana Um empate em 0 a 0 Contra o Goiás O São Paulo perdeu O jogo por Fortaleza Na rodada do Campeonato Brasileiro Por 2 a 1 Aqui no Morumbi E jogou com um time Totalmente alternativo mesmo Inclusive o goleiro Jandrei Sai jogando o Fabrício Bruno Tenta uma bola longa Para o Gerson Hoje jogando lá Pela ponta direita Luizio Arboleda Chegou aqui no banco Todos os jogadores fizeram questão De cumprimentá-lo E ele fez aquele sinal Com os braços de estiramento Estiramento É aquele sinal Com as mãos assim Abrindo O Arboleda Que está lá Nós mostramos agora para você Sentadinho no banco de reservas Do São Paulo Aí o Flamengo Sai jogando com o Rossi E o Fabrício Bruno Aberto ali pela direita Certamente Teremos aquela parada Praticamente no país inteiro Aí o Fabrício Bruno Tenta a bola longa Bola quica Vai lá o Gerson E o Beraldo Acompanha Deixa a bola sair Pela linha de fundo Tiro de meta Futebol na Globo Aqui é emoção Convivo pré Você manda internet Para quem quiser Toma aí um giga Para você Dois giga Para você E dois giga Para a manhinha Vez manhinha Fala Caio Ribeiro A gente falava do posicionamento Do Gerson Que torna o Flamengo Mais ofensivo Mas a agressividade Na marcação É um time que está Muito mais focado Que está tirando A saída de bola Do São Paulo E aí o São Paulo Fica desconfortável Começa a viver De ligação direta Você vê que os Meio campistas Do São Paulo Não conseguem Triangular Ganhar campo Aí ele faz a ligação Do zagueiro Direto para o Caleri E aí a aproximação Do Lucas Para tentar arrancar Aí você vê Como o Pedro Ergueu o pé demais O jogo perigoso Foi marcado Ali na disputa Com o Beraldo Aí sai jogando o Rafinha Dá uma cadenciada No jogo aqui Do lado direito Passamos de 12 minutos Do Morumbi É um tapete O gramado do Morumbi É um gramado novo Houve shows Aqui uma sequência de shows E o São Paulo Trocou o gramado Você está vendo O percentual de pós De bola 67% Para o Flamengo Nessa altura Mais 3 minutos O São Paulo Com 1 minuto e 40 Bola para o Caleri Vai chegando O Léo Pereira Fez o corte Lateral Dorival vai ligando Aí no detalhe Olha o Dorival Passando instruções E com a bola na mão Para o Rafinha Fazer a cobrança de lateral Está frenético Na frente da sua área técnica O Dorival é bicampeão Da Copa do Brasil Com o Flamengo É o atual campeão Com o Santos Em 2010 Lá vai para a cobrança O Rafinha Não tem muita pressa não Obviamente que não tem Muita pressa O capitão do São Paulo Vai chegando ali O Nestor Arremessa para Lucas Moura Protege do lado direito Ganhou bem do Léo Tentou a jogada Para o Nestor Eric Pulgar Faz o corte Aí toca para o Léo Pereira Tentou sair jogando Para o Bruno Henrique Não foi bem Pablo Maia Recupera para o São Paulo Encosta da marcação O Ayrton Ele conseguiu tocar Lá no meio do campo Para o Beraldo Aí Diego Costa Diego Costa jogando Do lado direito Da defesa Dependendo do parceiro Ele atua também Do lado esquerdo O Diego Costa Aí ele com a bola Menino que entrou Agora há pouco Tem 24 anos O Diego Costa Já tem uma boa história Aqui no São Paulo De 122 jogos Com o de hoje E era o capitão da equipe Na temporada passada Na reta final Principalmente quando São Paulo Jogou a final da Sul-Americana Muito bem lembrado Felipe Brizola Acompanhando tudo Do lado do Tricolor O Eric Faria Com as informações do Flamengo Na nossa transmissão E a bola lá para o Caleri Vai chegando o Fabrício Bruno O Braulio está parando o jogo Marcando a falta O Fabrício está Se justificando Fiz assim com o braço Fiz assado Aí ele com o braço E o toque no rosto Na cabeça do jogador Existem determinações Hoje em dia Que a utilização do braço Toque na cabeça Tem que ser punido Com a marcação de falta Foi o que fez o Braulio O assistente está marcando Posse de bola para o São Paulo É o Bruno Bosquilla Que corre daquele lado Experiente Assistente do quadro da FIFA E da Federação Paranaense Aí você viu Caio Paulista Alisson Dorival descolou Uma posição nova Para o Alisson Virou volante Nas mãos do Dorival Júnior E que descoberta Mostrando toda a sua capacidade De se reinventar Numa posição Que a gente da verdade Não acreditava Que ele pudesse se adaptar É um atacante de beirada Vai para uma posição Que tem Do ponto de vista Do sistema defensivo Muito nervo envolvido A responsabilidade aumenta Qualquer giro ali Perder uma bola É um problema Aí o Rafael O Flamengo vai pressionar A saída de bola Rafael sai jogando Do lado esquerdo Com o Beraldo Aí domina o menino Quarto zagueiro do São Paulo Chamando o Nestor Nestor para Caio Paulista Protege do lado esquerdo Tentou a bola para o Lucas Passa Léo Pereira recupera Aí sai jogando para o Flamengo Bruno Henrique partiu Na velocidade Inclusive caiu Ao lado do Rafinha Ficou reclamando Bola com o Pulgar Ayrton Lucas não domina E a bola vai saindo No lateral Que favorece o São Paulo São Paulo fica elétrico Agora sai da área técnica Reclama de algo Ali em relação Ao desenrolar Dessa última jogada E agora é o São Paulo Que vai ali de De Gandua Jogou a bola lá para o Rafinha Vai lá o Rafinha Para a cobrança Mais uma vez aí O argentino Era lateral direito O São Paulo Tem 63 anos Foi a duas Copas do Mundo Com seleções diferentes Seleção chilena Na Copa do Mundo Disputada no Brasil E com a Argentina País dele Na Copa da Rússia E hoje está no seu Para não dar Para não dar os espaços Que aconteceram no domingo O jogo ali na esquerda 16 minutos de bola rolando No primeiro tempo É decisão para você Vai lá o Ayrton Lucas Na cobrança Aí o Chiriano Pulgar Mais atrás Para o Léo Pereira Fabrício Bruno Chamando o Wesley Ali do lado direito O Rocha está jogando Bem fora da área São Paulo pressiona A saída de bola Fabrício Vai brigar o Alisson Chegou o Pulgar Acabou Sofrendo O pé alto O Alisson está bravo E o primeiro cartão Do jogo Está mostrado Para o volante Alisson do São Paulo Por essa entrada Que nós estamos mostrando Mais uma vez Ali na dividida Levantando o pé demais No Eric Pulgar O Alisson fica inconformado Porque como eu disse Há pouco Ele tem uma obrigação Defensiva Nessa função de volante E ficar Jogar pendurado Para volante Sempre Requer um cuidado a mais Aí muda um pouco Às vezes a dinâmica Da dividida Muda o seu comportamento Você já não chega De primeira Você começa a dar espaço Para o cara que joga No teu setor E além dessa fase Defensiva O Alisson constrói Muito bem o jogo Ali por dentro Ele desafoga o time Às vezes até caindo Aqui pela lateral direita Quando o Rafinha Faz um terceiro zagueiro E vira uma válvula De escape É um dos principais Jogadores do São Paulo Depois da chegada Do Dorival Diego Costa Chamando lá o Rafael O Arrascaeta Vai fazer uma pressão O Pedro fica marcando A saída lá do Beraldo Aí o Rafael Tentou fazer uma ligação Mas jogou num vazio Lá na ponta esquerda Não tinha ninguém O Wesley já domina Para o Flamengo Tocando para o Fabrício Eric Pulgar Para o Wesley Aí o Gerson Outra vez por dentro Pulgar Chamando o Arrascaeta Recuperado Recuperado da contusão Ele tocou no Gerson Gerson protege Domina Contuz bem E toca para Thiago Maia Que chama Ayrton Lucas Aí o Lucas vai trazendo Por dentro Tentou Bola para o Gerson Fez o corte Levou para o pé direito O Gerson bateu E Caimata mesmo Não consegue Agora chegar O gol Teve o corte No meio do caminho Bola volta No Arrascaeta Arrascaeta Tentou a costurada De jogada E foi o Rafael Que defendeu essa bola Não fiquei Na dúvida Pelo meu prisma De visão E agora Jogadores reclamando De lateral Ali E o Rafael Faz outra defesa No jogo Na bola do Gerson Levou para o pé direito Não dava Vão com a esquerda Mesmo que é boa E o Rafael Fez o milagre De novo Uma outra imagem Agora o Rafael Com a perna esquerda Que reação Teve o goleiro Do São Paulo Novamente Quando ele sentiu Que a bola Fugiu um pouquinho Do Gerson Ele se antecipou Para cobrir o ano O Gerson Está até agora Estava até agora Com a mão na cabeça Ele que foi muito elogiado Ontem Pelo Fernando Diniz No anúncio Da convocação dele Para os dois jogos Contra a Venezuela E o Uruguai Luiz E ele com a bola De novo Venezuela dia 17 Na Arena Pantanal Em Cuiabá Bola na direita Com o Wesley Mais uma vez No Gerson Gerson domina Na bola curtinha Para a Rascaeta Temos um jogo Com uma dinâmica Completamente diferente Da do domingo passado Fabrício Bruno Chamando do lado direito O garoto Wesley Gerson passa Pulgar vem por dentro Boa tabela Eric Pulgar Arrumando a Rascaeta Tocou para o Gerson Gerson domina Do lado direito Tentar ir para a linha de fundo Chegou o Wesley E a bola vai saindo E o assistente Está marcando Tiro de meta Ficou uma dúvida Domingão Domingão com o Hulk Gente o jogo da Venezuela Dia 12 Dia 17 É o jogo do Uruguai Eliminatórias da Copa do Mundo Então Dias 12 Feriado Feriado Dia 12 de outubro Depois dia 17 Quinta e terça Os jogos próximos Das eliminatórias da Copa Fabrício Bruno Abriu uma chapelaria Abriu uma chapelaria Nestor Nestor dominando Galeri Está de braço levantado Nestor tem o Caio Tentou fazer o cruzamento Passa pelo Galeri Ayrton Lucas corta Agora volta no Lucas Moura Tocando do lado esquerdo Para o Alisson Alisson por dentro Para Pablo Maia Devolve no Alisson São Paulo tentando Ficar um pouco mais No campo de ataque Flamengo teve Meio que o domínio do jogo Nos primeiros 22 minutos Mais uma vez Aí o Rafinha Foram duas ótimas Defesas do Rafael Lucas Moura Deu tapinha na frente Do Léo Pereira Galeri vai para a grande área Vai se apresentando Também o Nestor Ele tentou virar Para o Caio Paulista Dominou na grande área Arrumou para o Caleri Tentou para trás Agora não chegou No Wellington Rato Ele conseguiu Ainda assim Tocar para o Alisson Pedala Vai para o fundo Bate para o gol Ou bate cruzado Não consegue A bola é bloqueada Pelo Gerson Aí jogando O Arrascaeta E perdeu Mandou seguir o juiz Caio Paulista levanta Olha o Caleri Saiu A bola passa Entre os dois Toca cá Toca lá E sobra Com o Léo Pereira A Caleri reclama Vai sair jogando O Rossi Uma bola perigosa Para o Ayrton Lucas Esquenta de vez O jogo E o assistente Está marcando Falta do Pablo Maia O assistente agora Balançou a bandeira Ali quando ele balança A bandeira Ele está marcando falta Naquele lance anterior Provavelmente Tenha sido marcado Mesmo um impedimento No ataque do Flamengo Porque a gente viu Na saída de bola Ali que ela não tocou E ele ficou Com a bandeirinha levantada Só para ficar clara A interpretação da regra Fala Maia São Paulo chegou para o jogo Foram duas jogadas seguidas Trabalhadas Como normalmente faz Porque não estava conseguindo Fazer com que Essas jogadas Pudessem ser Concretizadas Aí o Paulista Rapaz As reclamações aumentam O Brau está marcando Ali no meio do campo A falta O tiro livre Indireto A mão espalmada No alto E a falta Favorecendo o São Paulo 23 minutos É meus amigos É decisão É jogo tenso Por mais que esses caras Tenham experiência Muitos deles Tem títulos Da Copa do Brasil Dos dois lados De outros títulos Importantes Mas nessa hora O emocional Vai lá no alto Conta muito Rafinha Aí o Rato Protege ali do lado direito Tentou virar a bola Viu bem O Caio Paulista Vai receber lá na esquerda Dominou com categoria O Caio Paulista Vai se aproximando Do Nestor Ele toca atrás No Alisson Alisson vai pra cima Da marcação Do Eric Pulgar Aí recomeça Chamando o Diego Costa Pra abrir um pouco o jogo Diego Costa Pra Rafinha Aos 38 anos O capitão do São Paulo Recoando pro Diego Tem o Beraldo O Arrascaeta Vai pressionar Ele prefere jogar Com o goleiro O Rafael Não quis pensar Duas vezes Mandou a bola longa Pro Caleri Ele Fabrício Bruno Ele Fabrício Fabrício faz o corte Bola volta no Rodrigo Nestor Chama na direita O Erington Rato Que dominada do Nestor Rato protege Adiantando pra Lucas Boura Aí domina o Lucas Nestor vem na bola Mais curtinha Ele serviu Rodrigo Nestor Foi pro fundo Tenta cruzamento Léo Pereira corta E completa de esquerda Mandando pro Pedro Lá na dividida Diego Costa cortou A bola caiu no Arrascaeta Arrascaeta vai construir A jogada é atacar no chão Pablo Maiga dividido O Braulo tá marcando Falta do Pablo Maiga Sobre o Arrascaeta E ele tá com o cartão na mão E vai punir o Pablo Maiga Pela falta Cartão amarelo Os dois volantes do São Paulo Pendurados com cartões amarelos E o Dorival tá reclamando A gente tava revendo a falta E aí Essa falta sem interpretação de cartão Não tem a ver com a intensidade E sim com a possibilidade De interrupção De um lance de ataque Por isso ele puniu com o cartão amarelo Mais uma vez O Arrascaeta respirando fundo Parada técnica E agora sim Então aos 25 minutos 24h55 Temos a parada De hidratação Que se transforma Numa parada técnica No jogo do Rio Uma imagem chamou a atenção O Sampaoli Meio que não conversou Com seus jogadores Quem conversou Se eu não tô enganado Ali com ele Foi o Jorge Descio Que é o auxiliar dele Que segue com ele Inclusive E acho que esse fato Vai se repetir A gente tá vendo o Sampaoli E ali no meio Temos uma outra conversa Ele tá falando com o Rossi Com o Arrascaeta Diretamente Imagens Da conversa Vamos colocar assim Comissão técnica Dos dois times Com seus jogadores A gente A gente vê que o auxiliar Luiz Ele fala mais com o grupo E o Sampaoli Ele tem ido individualmente Em alguns jogadores pontuais Pra poder dar as suas diretrizes Estamos com 36 graus Vírgula 8 E o Dorival Tá indignado E tem cartão pro Rafinha? Tem? Tem Eita nóis Foi reclamação lá no meio Quando o jogo parou Ele foi lá conversar Com o trio de arbitragem E levou a varalha O que tá incomodando Os jogadores de São Paulo É um eventual Talvez falta de critério Do árbitro Porque quando o Alisson Levantou o pé E teve contato Ele deu o amarelo E agora logo em seguida No lance seguinte O jogador do Flamengo Levantou o pé E não teve O cartão amarelo Não foi punido Da mesma maneira Isso que irritou Os jogadores de São Paulo Eu pude reparar Viu Caio? Até na reclamação No cartão do Alisson Eles até lembraram Do Pedro Que também no início Levantou o pé também Eu acho que a primeira reclamação Foi até por conta Do Pedro Quando ele levantou A perna Bom, a gente recuperou A punição do Rafinha Que tá falando muito Ali com o Rafael Por sinal Os dois lances Em que o Rafael Participou ativamente Aconteceram Do lado esquerdo E o segundo Do meio Pro lado esquerdo E o Rafinha Tem um papel De capitão mesmo Não para de falar O camisa 13 Do São Paulo Já estamos com Dois minutos De paralisação A gente faz o seguinte O nosso econômetro Fica com O tempo corrido De jogo Então lá quando bater 45 Você sabe que a gente Vai ter mais Pelo menos 2,5 Já estamos com 2,15 O jogo vai começar Em alguns segundos Só Da paralisação Técnica Ou de hidratação E teve um minuto e meio De paralisação Por conta da contusão Do Arboleda Como é isso? Vai recomeçar o jogo No Morumbi E vamos chegar Praticamente 3 Com 2,5 Fabrício Bruno E tome cruzamento O corte do Pablo A bola vai sobrar Na esquerda Aí faz o domínio Rodrigo Nestor O Wesley está marcando O Wesley quase conseguiu Fazer o bloqueio Mas a bola passou E ficou no Caleri Lucas Moura passa ali Pela meia esquerda Bola para ele Tem velocidade Tem arranque Lucas Moura recebe Vai para cima da marcação Thiago Maiga Veio na cobertura Pressiona Pressiona Faz o bloqueio Lucas Moura cai E o Paulo está marcando O posse de bola Para o São Paulo A gente está vendo Que o Pablo Maia Tem uma função mesmo Muito em função Do Lucas Moura Ele é É um segundo volante Escalado no jogo Obviamente que o Flamengo Teria que estar o time Mais posicionado A frente O São Paulo ia usar A velocidade E tem um Pablo Maia Que ajuda O Eric Pulgar Tiago Maia Só que é o seguinte Não tinha necessidade Da falta Tinham três jogadores Do Flamengo E estava isolado Somente o Lucas Porque foi o Caleri Que iniciou a jogada E é falta para o São Paulo Lá na ponta esquerda O Wellington Rato Vai fazer a cobrança Clima de tensão No ar no Morumbi O São Paulo vai com A sua artilharia aérea Vai chegando O Diego Costa Vai chegando também Lá para a tentativa Da jogada pelo alto O Caio Paulista O Caio Paulista Normalmente fica na direção Da primeira trave O Caleri Vem mais para a segunda Fala ali com o Diego Costa O Wellington vai para a cobrança E o Wellington Rato Autorizada a cobrança Partiu o Wellington Rato Segunda trave Vai subindo o Caleri Conseguiu tocar E cabeça fraquinho O Rossi fica com ela O Gerson leva a mão ali A cabeça Dá uma Uma checada Se tem um sagramento ali Mas está tudo certo E o Rossi Saiu jogando por dentro Tiago Maia Deu um domínio A bola escapou Ele tocou no Fabrício Bruno Aí começa com o Rossi Aí Léo Pereira Agora é a vez do São Paulo Manteve um pouquinho Não foi uma marcação alta Manteve um pouco mais A frente o time Bola passa pelo Pedro Vai ficar lá atrás Caio Paulista Pedro vai correr Aí o Rafael tem que sair da área Pé esquerdo nela Manda lá para a ponta esquerda Joga lá no vazio Fabrício Bruno Domina com categoria Vai jogar com calma O Fabrício Bruno A verdade Diga Caio É que o Flamengo Teve 15 minutos Muito bons Pressionou a saída de bola Colocou muita gente No campo de ataque E dominou a partida Agora já existe um equilíbrio E porque o São Paulo Começou a usar bem O seu lado esquerdo Com o Nestor por ali Com o Caio Paulista Participando mais É o lado mais forte do apoio O Wesley recebe do Fabrício Que bolão O Wesley vai para o fundo Trouxe para a pera esquerda O Bandeirinha está pertinho O Bandeirinha está pertinho do lance E não marcou a falta Fabrício Bruno Toca de cabeça Vai lá o Eric Para o Garalisson Cortou Bola passa pelo Caio Fabrício de novo Dá um chutão para o alto Dividida Lucas toca Fabrício Ajeita para o Thiago Maia Tocando lá atrás Para Léo Pereira Aí domina o quarto Zagueiro do Flamengo Tem o Rossi atrás Saiu jogando por dentro Com o Thiago Maia Ayrton Lucas Ofensivamente aparecendo pouco Agora se manda o Ayrton Arrascaíta Fica próximo Ele caiu Reclama de falta O São Paulo No bloqueio do Pablo Maia Saiu jogando na direita Com o Nestor E entrega para o Lucas Dividida com o Léo Pereira Fica no chão Juspara o jogo E marca a falta Futebol na Globo Aqui a emoção Nova Fiat Strada Líder como sempre Turbinada Como nunca O Léo Pereira Jogou a bola no chão Desse jeito que nós vamos mostrar E por isso ele tomou O cartão amarelo Já estava anunciado Com razão Sem razão Ele foi reclamar Inclusive Porque ele fez a falta Ele foi para parar a jogada No Lucas Aí zagueiro pendurado No jogo também É sempre um problema Né Léo Pereira Vai lá como acontece Com a defesa Com o Rafinha E os dois volantes Do São Paulo Com o sistema defensivo Do São Paulo O Rafinha também Um cartão ali Na hora da parada técnica Que nós mostramos para você Aí sai jogando o Beraldo Tem o Caio Paulista Aberto pela ponta esquerda O Caleri segue lá Isoladão Diego Costa para o Rafinha Bruno Henrique pressiona Ele toca no Rato Tenta fazer o giro Ayrton Lucas Recupera para o Flamengo Toca no Gerson Gerson dominou Trivelinha para o Arrascaeta De cabeça para o Pedro Chega para fazer o corte Diego Costa Chutão para o alto Tiago Maia Ele e o Lucas Deixou a bola Saiu o Tiago Fez a proteção correta Arremessou para o Gerson Lindo toque Buscando o Pedro Dividida Diego Costa Mais uma vez E a lateral para o Flamengo É pegada a decisão No Morumbi Está indo o Diego Costa Entrou agora há pouco No jogo No lugar do Arboleda Que saiu machucado Aí lá o Tiago Maia Na cobrança de lateral Vai deixar para o Ayrton Lucas Passamos de 32 minutos Do primeiro tempo para você A quinta temperatura Mais alta da história Da cidade de São Paulo Hoje com 36,8 graus Mais um calor daqueles Senhoras e senhores Eu vou te falar Que no campo agora Já está uma sombrinha Viu Luiz Já baixou bem Em relação ao início do jogo Sabia Que bom Aí o Pedro dominando Tentou a jogada mais à frente Lógico que eu não estou correndo também Sem dúvida Estamos falando de um modo geral O conforto térmico De um modo geral Não é Eric Faria E a bola vai ficando lá Com o Rosa Ô Juno Obviamente que Você e o Caio Jogaram Ambos no Rio Que normalmente No campeonato estadual As temperaturas são muito altas Dá para ter na mente O equilíbrio das forças Maestro Luiz Você tem que procurar Através da experiência Porque senão Você vai ter um desgaste Muito grande Principalmente Quando você tem Uma intensidade de jogo Muito grande Você vê que as duas equipes Em alguns momentos Elas procuram dar uma cadenciada Para evitar de perder o gás Vai sair jogando lá O Beraldo E por isso os dois treinadores Na entrevista Antes do jogo Falavam da necessidade De usar o banco Às vezes é por lesão Como foi o caso Do Arboleda Em outras situações Além da temperatura É porque a solução Pode vir Daqueles que estão de fora E aí mudar Um panorama de partida Tornar o time mais ofensivo Eu acredito que os dois Usem quase que todas As substituições Thiago Maia Gerson Tentou de primeira Para o Arrascaeta Foi forte demais E Rafael saiu Futebol na Globo Aqui é emoção Jogo pegando fogo Baixa o app E pede já Sua gelada No Zé Delivery Se é futebol O Zé entrega tudo E na próxima quarta A Libertadores Está de volta Na tela da Globo Vamos ter pelo menos Um time brasileiro Na grande final Quarta Logo depois De terra e paixão As emoções De Fluminense Internacional Clássico brasileiro Na semi da Libertadores Bobeira na saída Do São Paulo Aí o Rafinha Cedeu o lateral Vai lá para fazer A cobrança O Ailton Lucas Braços abertos Ali o Rafinha Diego Costa Agora paga geral Também reorganizando Ali a defesa Do São Paulo Aí o Tom Lucas Tem o Thiago Maia Na bola mais curtinha Para o Henrique Quase na linha de fundo O Pedro E o Arrascaeta Na área Além do Gerson Ele arremessa Buscando o Pedro Tentou uma casquinha De cabeça para trás Beraldo Mais o corte Joga pela linha de fundo Escanteio Favorecendo O Flamengo Vai o Arrascaeta Para fazer a cobrança Aí o Diego Costa Colocando Os indicadores Na cabeça Gente Inteligência Para jogar Vai lá Arrascaeta Na cobrança O Pulgar Vem na bola curtinha Arrasca falou Alguma coisa Para ele ali Do tipo Deixa comigo Vai lá o Arrascaeta Para fazer a cobrança Fabrício Bruno Vai lá para a grande área Léo Pereira Também são os grandalhões Tem o Bruno Henrique Aí Arrascaeta Fez o levantamento Rafael Vai no segundo andar Soberano Para ficar com ela Luna nunca perdeu A esperança De encontrar a mãe Será que chegou a hora Do reencontro Com Maria Navalha Desculpar não O Elton Rato O cara chuta bem Caiu no pé bom Ele saiu meio que Se desculpando ali Ótima finalização do Rato O Rossi dá um chutão Lá para o ataque 36 minutos Vai lá o Gerson Subiu bem o Beraldo Bola Kika Dividida Ganhou bem o Arrascaeta Entregou para o Pedro Pode chutar de fora Não deu Tentou o drible Caiu Manda seguir O Braulio Vai jogando o Caio Paulista Trabalha do lado esquerdo Já domina o Alisson Aí traz bem por dentro o Alisson Caio passa do lado esquerdo Outra vez Bola para ele Ele e o Nestor Nestor é quem domina Caleri vai para a grande área Rodrigo Nestor levantou a cabeça Fez o levantamento Buscando o Caleri Agora passou por ele Sobra com o Wellington Rato Ali na ponta direita Vai para cima do Ayrton Lucas O Wellington Rato Caleri está na área Mais atrás o Rafinha Rafinha vai dominando Trabalhando O Rato devolve Rafinha Caleri e Lucas na área Levantamento passa Chega para o Galo Lucas de bicicleta A bola vai à direita Do gol do Rossi Aí é recurso Lance plástico O belíssimo do Lucas Moura E agora o que eu vou fazer Eu vou de bicicleta Futebol na Globo Aqui a emoção Bete Nacional A Bete dos Brasileiros É Lucas O lance foi bonito Passou raspando Gente Próximo domingo Dentro do esporte espetacular Maracanãzinho Pré-olímpico Masculino de vôlei Você vai curtir na Globo Vamos juntos Rumo a Paris Brasil e República Tcheca Abrindo a participação brasileira No seu grupo No pré-olímpico Que vai ser disputado no Brasil E hoje pela manhã As mulheres do Brasil Venceram a seleção do Japão Jogaço 3x7x2 Seleção feminina Está nas Olimpíadas Parabéns ao nosso time Parabéns à comissão técnica Dirigida pelo Zé Roberto E o time fez um grande jogo 5x7 E foi no Japão Um ginásio lotado Que espetáculo E aí a bola do Rafinha Para o Lucas Vai chegando O Léo Pereira Faz o corte E aí o Thiago Maia Evita a saída pela linha de lado A bola não chega O Redondinha no Ayrton Lucas O Ayrton Rato ganha Costura Leva bem para dentro Vai passando o Caio Paulista Do lado esquerdo Ele faz a bola chegar Ao Caio Paulista Caio Paulista Protege Alisson Mais atrás Ele toca De novo no Wellington Rato Aí por dentro o Maia Devolve no Rato Rato tentou adiantar Caio Arrumou Na esquerda Lá vem para jogar do Alisson Toma o levantamento O Caleri Agora passou por ele O Léo Pereira Olhou para o Rocha E o Rocha olhou para o Léo Pereira O Caleri Ele está com aquela reação Será que isso aconteceu mesmo? Olha lá O Alisson cruza E agora? Quem vai? O Léo acho que errou O movimento mesmo Exatamente Ele perdeu o tempo de bola Ele perdeu o tempo de bola E o Caleri não acreditou Porque se ele pudesse Imaginar que o Léo faria Esse movimento Não subiria Ou subiria errado Ele teria toda a situação Para cabecear Cara a cara com o Rocha E ele fez exatamente Esse gestual Olhando para os jogadores Abaixando a cabeça E fazendo assim Como é que eu ia imaginar? E o Rocha Mandando o time sair dali 39 minutos Fabrício Bruno Vamos para os minutos finais Do primeiro tempo Fabrício tentou para o Wesley Muito forte Rafael vai saindo lá Para fazer a defesa Maíra está desconfiada E decide investigar O Zoé Você confere amanhã Depois de terra e paixão Em todas as flores Diego Costa Ricoando lá para o Rafael Flamengo não pressiona Se o goleiro Defende com as mãos Ele tem 6 segundos Para repor a bola no jogo Essa é uma regra Que não é muito lá Utilizada cá entre nós Mas quando o bairro no pé Na troca de passe Não tem limite Se não tiver uma pressão lá Ele pode ficar com a bola um tempão Rato perdeu Bruno Henrique Aí o capitão hoje do Flamengo Tocou no Arrascaeta Vai Pedro Consegue fazer o domínio Arrascaeta passa por dentro Bora para ele Atrás do pulgar Devolve Boa bola para o Pedro Claringou Pé direito Bateu Sobre o gol Que finalização do Pedro Ele respira fundo Você vai ver de novo O ângulo superior esquerdo A bola passa E agora a Sinecam Mostra esse movimento final Onde a bola passou Para você Mais ou menos parecida Com a finalização Do Elton Rato Com a parte interna do pé Do lado ao contrário Buscando o ângulo esquerdo Do Rafael São Paulo sai jogando ali Com o Diego Costa De novo no Rafinha Aí o Rafinha dá um esticão Lá para o Caleri Ele e o Léo Pereira O assistente marcou a falta Do Léo Pereira E o Braulio atendeu Ô Luiz O Pedro vive Uma seca de gols Digamos assim Aliás o Flamengo Nos últimos três jogos O time não fez gol Desde a volta da data FIFA E o Pedro Nos últimos 14 jogos Agora 15 Incluindo esse Ele fez dois gols Ambos de pênalti Pedro que é o artilheiro Do time da temporada Com 27 gols Depois tem o Gabriel Que hoje está como opção No banco de reservas Com 20 Só como comparação O artilheiro do São Paulo Na temporada é o Canelli Com 12 gols E na sequência O Luciano que tem 10 E hoje também opção No banco de reservas O Léo Pereira Está com a mão na cabeça ali Reclamando de uma Possível falta E o Caleri se aproxima lá Deu para a gente fazer Até a leitura Léo Está tudo bem E vai conversar lá com o Léo Passou por ele Passou pelo Lucas Está tudo ok com O Léo Pereira E a gente foi buscar a imagem Você viu lá O Caleri está meio que segurando ali Isso é normal É do jogo E aí passa o braço Sobre a cabeça do Léo Pereira Bem de raspão Está jogando o Fabrício Bruno Ali do lado direito Fizinho do primeiro tempo Para você Fabrício dominando O Wesley passa a gente A liga lateral Vai para cima da marcação Chegou para fazer o corte O Nestor Domina de novo Vai proteger do lado esquerdo Pulgar vem na marcação Mas o Juiz marcou Falta do Wesley Nesse lance que você viu de novo E aí o Nestor caiu Respira fundo Estou aqui tentando perceber Se ele faz algum gesto De indicador Mas não E o lance do Wesley É esse aí E por isso o Juiz Marcou a falta Fizinho do primeiro tempo Já já tem show do intervalo Para você Com toda a análise Do Maestro Júnior Do Caio Ribeiro Nesse primeiro tempo De por enquanto Zero a zero Em quatro anos Que o São Paulo e Flamengo Não termina empatado Por zero a zero São doze jogos E o levantamento Vai chegando Fabrício Bruno Totózinho de cabeça Lá atrás Para o Rossi Já sai jogando Com o Léo Pereira Vamos para a parte final Desse primeiro tempo Sabe quem era técnico Do São Paulo Nesse zero a zero Luiz? Era o Dorival Não? Não Fernando Diniz Estreando no São Paulo Hoje técnico Da seleção brasileira Ah 2019 Verdade né Acabou até liderando O campeonato Por várias rodadas O Fernando Diniz Hoje técnico Do Fluminense Da seleção brasileira Olha aí o Gerson Chamando o Pedro Pedro vai ter o Pulgar Passando o Pedro Clarinho Tocou para o Wesley O Pulgar dominou Bateu cruzado GOOOOOOOL Do Flamengo Pedro faz o passe Para o Eric Pulgar Vem o chute cruzado É uma pancada Bola bate na trave E volta Sabe de quem? Bruno Henrique É o nome da emoção A bola procurou O Bruno Henrique Ele é o iluminado Sai de braços abertos Para comemorar Com braçadeira De capitão E tudo Acreditou na jogada Até o fim Para empatar A decisão Na soma dos jogos Está tudo igual Bruno Henrique Segundo dele Na Copa do Brasil Explode a torcida Rubro Negra No Morumbi E no Brasil inteiro Bruno Henrique 44 Essa não deu para você Rafael 1 para o Flamengo 0 para o São Paulo Maestro Júnior Até deu para o Rafael Porque ele fez a primeira Grande defesa No chute do Pulgar Que entrou Na jogada Como elemento Surpresa Sem marcação Devejo uma batida Realmente espetacular O Rafael fez uma grande defesa Só que o Bruno Henrique Estava acompanhando A jogada Cinco minutos Já crescem Os três Da parada técnica E os dois Da contusão Do Arboleda E aí chega Ayrton Lucas Toca de cabeça Vai lá o Bruno Henrique Bruno Henrique Foi dividido Ganhou Arrascaeta pedindo O Pedro Também para o Pedro Rafael Saiu Olha o Arrascaeta Fez a falta O disparo e marca A falta do Arrascaeta Sobre o Pablo Maia O Arrascaeta Jogou o corpo A frente Para tentar a finalização Você vai ver de novo O Bruno Henrique Impressionante Saiu Foi ganhado o Rafinha Na explosão Como joga O tal de Bruno Henrique E por um triz O Pedro não faz o segundo E o Arrascaeta Na sequência Acabou tocando O Pablo Maia Fazendo a falta Caio Ribeiro O Flamengo A zero Está empatado A decisão Caio Como joga o Bruno Henrique Como é rápido Como tem estrela E como um cartão amarelo Condiciona o comportamento De um marcador Porque no início da jogada O Alisson tem o Pedro Recebendo nas suas costas E ele não faz a falta Justamente com medo De tomar o segundo amarelo A bola chega no pulgar Que livre de marcação Faz um grande arremate Para o Bruno Henrique Conferir no replay Você viu que a tira do Flamengo Está ali enlouquecida Lucas Moura recebe Faz bonito o lance Tenta jogar pela direita Marcação dobrada Pulgar Ayrton Lucas Moura A bola Saiu O lateral Favorecendo o time do Flamengo Aos 46 Ó Luiz Esse é o décimo primeiro jogo Do Bruno Henrique Na carreira contra o São Paulo E o sexto gol É uma boa média Um gol a cada dois jogos Praticamente O Bruno Henrique É impressionante né É que A gente às vezes chama ele De Mr. Clássicos E ele estendeu Essa expressão Que surgiu lá em 2019 Logo que ele chegou no Flamengo Nos clássicos estaduais né Olha aí o Pedro Tentou a bola para o Gerson Em profundidade Gerson domina Pedro vai passar Gerson Arrumou Calcagar para o Wesley Está marcado o impedimento O Wesley está batendo para fora Mas o impedimento do Gerson Foi marcado Como a jogada recomeçou O Bruno Bosquinha Que você vê no detalhe A bola volta Tem uma nova fase ofensiva Você vai perceber na repetição Aí ele marca Esse impedimento Que você está vendo aí Do Gerson O Gerson vai dominar Ele vai recomeçar a jogada Vai tocar De calcanha na direita E aí De letra ali na direita E o Bandeirinha resolve Então punir A jogada com o impedimento O amigo vencendo Por um a zero Empatando a decisão Um a zero No Maracanã Gol do Caleri Um a zero No Morumbi Gol do Bruno Henrique O Rafael foi sair jogando Pelo Jogou o corpo Mas passou perto Eric Pulgar recupera Toca no Gerson Gerson trabalhou Clareou Levou para o pé esquerdo Pode até bater Para o gol O Gerson deu Tocou no Bruno Henrique Dividida Rafinha faz o corte Sai jogando na esquerda Tocando para o Caio Caio para Nestor Nestor tem o Caleri pedindo Passando Ele tenta virar o jogo Para o Wellington Rato na ponta direita Aí o Rato Marcado pelo Ayrton Lucas Falta do Ayrton Lucas sobre o Wellington Rato O Dorival Os jogadores do São Paulo Querem um cartão Para o Ayrton Lucas E fazem até Os gestos ali De várias faltas Você está vendo De novo a chegada Do Ayrton Lucas E aí você viu O Rato caindo Na falta Que ele sofre Nessa chegada Do Ayrton Lucas A nossa imagem Pela Cinecam Fala maestro Não é que o Ayrton Lucas pode fazer O atalho Não é Luiz Ele foi Fazer o combate Quando a bola Já estava dominada Pelo Wellington Rato Por isso que ele Foi obrigado A fazer a falta E vem Cobrança de falta Para o São Paulo O Caleri Vai lá Para a segunda Trave O Wellington Rato Vai lá Para a cobrança Diego Costa Vai lá O Beraldo Que é zagueiro Também tem um gol Com a camisa Do São Paulo O Wellington Rato Vai ser autorizado São os instantes Finais Você vê o posicionamento Do Rossi Adiantando a marcação E ele está Mais fora do gol Inclusive Para provocar Uma linha de impedimento Para deixar Os cabeceadores Mais distantes Do gol E vai para a cobrança O Rato Se movimenta O Diego Costa O Pablo Maia O Caleri Na segunda trave Lá vai para a cobrança O São Paulo Com o Wellington Rato Tome levantamento O Caleri Segunda trave E sai o Rossi A bola voltou Tentou o Nestor Para o gol Gool Do São Paulo O gol O gol Sonoborumbi Sabe de quem Rodrigo Nestor É o nome da emoção É o nome É o nome de um chute Impressionante Senhoras e senhores O Rossi afasta O Nestor vai pegar De primeira Espetacular Lá Décimo primeiro Com a camisa Do São Paulo Bota o Tricolor De novo Na frente Na luta Pelo título Explode O Morumbi Insandecido O Morumbi Enlouquecido Pela torcida Que lota Este palco Do futebol Brasileiro Rodrigo Nestor Vai aos prantos Vibra Comemora Referenciado Pelos companheiros Tudo igual No Morumbi Essa não deu Para você Rossi Bom A gente tem A revisão Do lance Quem vai participar Do lance Olha o pezinho Ali Esquerdo E a galera Está vendo No telão Léo Pereira Aquele pé esquerdo Dá para reconhecer O Léo ali Pela Munhequeira branca Ou seja Torcida do São Paulo Está comemorando De novo Porque tem uma Dividida Com o ataque No São Paulo Que vai subir Com o Rossi E aí o Caleri Quer quem vai subir Com o Rossi Vai ser marcado E a linha já traçada Indica Que a posição do Caleri Era boa Na dividida Com o Rossi E portanto No rebote O chute No dois coros Foi válido Que gol Fez o menino Aliás Que chute Acertou o menino E vem Pedro Que jogo Meus amigos É decisão Duas camisas Pesadíssimas Duas torcidas Imensas Apaixonadas E agora Para o Arrascaeta Tentou um domínio Botando para o Bruno Henrique Caiu Reclama de falta Agora vai saindo E o Rato Não deixa ela sair Já passamos de 51 Just deu mais um Tinha dado 5 Deu mais um Já passamos também Bora para o Caleri Aí chegando lá Léo Pereira Para fazer o corte Braulio da Silva Machado Olhou para o relógio Deixou seguir E agora o Caleri Bandeirinha mostrou Fabrício Bruno Dando condição para o Caleri Caleri toca atrás No Alisson Alisson domina Vai levando ali pela direita Tenta o Dima Em cima do Ayrton Lucas Caiu Braulio vai marcar Falta de novo Muita reclamação Para cartão Lembrando que Nós temos Rafinha Alisson e Pablo Maia Punidos do lado Do São Paulo E o Léo Pereira Do lado do Flamengo Você vê ali o Dorival Conversando com seus jogadores Aproveitando O jogador bebendo água Departamento Médico Do São Paulo Com seus médicos E massagistas Checando ali O Elton Rato No rosto Para ver se não teria Um probleminha O Luciano vai ali De auxiliar O Luciano ali Com aquele cavanhaque E a gente vai ver de novo A jogada Domina Eric Pulgar foi Ayrton Lucas Vai tomar o drible O Pulgar bota o braço E aí o Alisson Cai rolando Foi parar fora do campo Voltou para dentro do campo E a falta foi marcada Vai ser o último lance Ou nem vai ser Vamos ver O Braulio pegou a bola E não vai ser Diga-se de passagem Ele está terminando O primeiro tempo Dorival já entra em campo Vai tirar o Rafinha Lá de uma discussão Com o Bruno Henrique Caleri e Bruno Henrique Ficam lá O Rafinha sai conversando Você vê aí o Caleri E o Bruno Henrique O Dorival vai lá Tirar o Caleri O Braulio vai conversando Ali com os jogadores O filho do Dorival Puxa ali o Bruno Henrique Pede calma Para o Bruno Henrique Esquentou a decisão Nesse finzinho De primeiro tempo Com um gol para cada lado Meus amigos A gente vai continuar acompanhando Deixa acalmar a situação O Bruno segue falando O Bruno segue falando Com o Braulio Machado O Bruno Henrique Mas foi campeão Uma vez na decisão Ali nos anos de ouro Quem jogava a Libertadores Os anos de ouro do São Paulo Tricampeão brasileiro Campeão da Libertadores Naqueles anos O campeão Da Libertadores Quem estava na Libertadores Perdão Não jogava a Copa do Brasil Então naqueles anos Com aquele timaço O São Paulo não teve a chance De disputar a Copa do Brasil E aí o Nestor Que acertou aquele chute Impressionante Que agora há pouco Nós mostramos mais uma vez Para você E o Bruno Henrique Fez o gol Que abriu o placar do jogo Está com a braçadeira De capitão Incrível como Claro Ele estava acompanhando Porque Aquela bola Poderia Ser um cruzamento Mas o Pulgar Acertou um chute Que ia entrar no cantinho Se o Rafael não toca E mesmo Às Cinco da tarde Quinze minutos Pelo horário de Brasília Trinta e Quatro graus e meio Na capital paulista Faz um dia daqueles Tudo pronto Vai começar o segundo tempo Então se prepare aí Bora juntos Quarenta e cinco minutos decisivos Eu lembro que se O Flamengo vencer o jogo Por um gol de diferença A gente não tem prorrogação Pênalti direto Como aconteceu inclusive Na decisão do ano passado O Flamengo Que defende o título Ganhou do Corinthians Nos pênaltis no Maracanã Gente Dezenove de intervalo É um exagero Tá Esse é um respeito Que Tá implícito É importante Que ocorra O respeito A esse tempo Regulamentar Tudo pronto Vai começar o segundo tempo No Morumbi Torcedo do São Paulo Cantando o hino Desfraudando Um enorme bandeirão Lá no alto Autoriza Braulho da Silva O Flamengo da Silva Desde o domingo A esquerda tentou A esquerda tentou a bola Para o Gerson Gerson caiu Braulho mandou seguir Entendeu que não houve nada Gerson segue reclamando Caído ali Camisa 20 do Flamengo Convocado para a seleção brasileira Para mais uma rodada Dupla das eliminatórias Da Copa do Mundo Luiz E ainda sobre o gol Do São Paulo Rodrigo Nestor Na saída do intervalo Falou que São Paulo foi pressionado Mais do que deveria Tem que ter calma Tranquilidade Tocar a bola Para não passar sufoco Aí jogando lá O Rafael com o Diego Costa Aí pé direito nela Bola longa Lucas Moura Vai chegando o Fabrício Fez o corte O Ayrton Rato Domina com a sola Na chuteira A bola espirra por dentro Pulgar Tocando ali atrás Ajeitando Pou a bola ali Para o goleiro Rossi Vai pressionar o Nestor Ele conseguiu devolver Para o Léo Pereira Léo Pereira vai sair jogando Tem uma certa liberdade É comecinho do segundo tempo É decisão na Globo Para você Wesley Galeri pressionou O Braulio está marcando Só lateral Vai se levantando ali O Wesley O Nestor já fez também O gesto ali do lateral É o que o Braulio confirmou Lateral Que favorece O Flamengo O Wesley arremessando Para o Gerson Contou uma puxadinha ali A bola acabou batendo No Alisson Vai saindo Outro lateral Pedro Domina com categoria Tirou bem o Alisson Um totózinho Para o Wesley Lateral para o São Paulo Ou falta Onde é que o Braulio vai marcar? Pelo jeito Marcou a falta Em cima do Wesley Eric Pogar Já botou a bola ali no chão Para fazer a cobrança O Wesley Essa freada E o Nestor acabou atingindo No Rapa ali O jogador do Flamengo O Wesley que se firmou Como lateral titular Revelação do Flamengo Tem 20 anos o menino Vai o Arrascaeta Boa bola para o Wesley Foi esperto Arrasca O Wesley Na linha de fundo Cruzamento Rafael tirou A bola voltou Vai sobrar Fabrício de fora A bola vai da direita Do gol Do Rafael E pegou de primeira Um chute dificílimo São características diferentes De como a bola se apresentou Do gol do Nestor Para essa bola A bola faz Ela faz aquela curvona Muito maior Para o Fabrício Bruno E ele tem que levantar Muito mais a cabeça Para acertar E acertou Um chutaço Você vê que o Beraldo Estava na jogada ali E o Fabrício chegou a reclamar De um desvio no Beraldo É, mas A defesa do São Paulo Bobeou, né Uma bola parada Eles acharam que o Arrascaeta Iria colocar essa bola Dentro da área E terminou saindo a jogada Com o Wesley pela direita Vai pressionar Para tentar ganhar O Bruno Henrique Diego Costa Bandeirinha não marcou A saída pela linha de fundo Os jogadores do Flamengo Reclamaram De olho aqui no Bandeirinha E você está vendo aí A bola realmente não saiu Integralmente Lateral já cobrado Pedro domina Ali pela meia esquerda Camisa nova Desarmada O São Paulo Recomeça com o Lucas Lucas tentou adiantar Para o Nestor Vai o Wesley Fabrício Bruno Toca no goleiro Rossi Vai sair jogando o argentino O Rossi que tem 28 anos Tem 1,93m o Rossi Bola lá para o Pedro Chegou para fazer o corte O Beraldo Na segunda bola Fica no Pablo Maia Curtinha para o Alisson O Alisson joga bem Aqui do lado esquerdo Como um segundo volante Do time do São Paulo Lá atrás para o Rafael Diego Costa aberto na direita Bruno Henrique vai pressionar Aí o Diego Tentou a bola Lá na ponta direita Chega bem O Wellington Rato Domina O Rafinha vem na bola curtinha O Flamengo tem 3 marcadores Ele consegue tocar Para o Diego Costa Aí tentou a bola Para o Lucas Bonito toque de primeira De lado para o Rato Que ajeita também De primeira para o Alisson Outra vez o toque de primeira Agora para o Caio Paulista O jogo girou Saiu da direita Para a esquerda Nestor vai por dentro Caleri vai se mandando Lá para a área Caleri caiu No encontrão com o Léo Pereira E faz gestos Para o Bandeirinha É decisão Meus amigos Mais uma vez aí O Beraldo Diego Costa Comecinho de segundo tempo Chegamos a 5 minutos De bola rolando Aí o Rafinha Pablo Maia De novo no Rafinha Vamos ver o que vai fazer O Rafael Tem o Diego Costa E o Beraldo Para uma bola curta Pode sair jogando Por dentro com o Alisson O Rafael até abre os braços ali As opções estão marcadas O Rafael dá um chutão Lá para o Caleri Te vira Caleri Fabrício Bruno Ganha mais uma no alto Alisson Eric Pulgar Dorival Júnior Indica para ele jogar Com o Beraldo O Pulgar faz a falta Em cima do Alisson Que está caído Mais uma vez Nesse canto Que ele caiu No primeiro tempo Deu aquela confusão Aquilo empurra Empurra Aí o Sampaoli Andando de um lado Para o outro Dorival Júnior Dorival foi um volante Eles são Me que contemporâneos Dorival tem dois anos A menos Que o Sampaoli E aí o chineno Eric Pulgar Alisson De volante agora Né Alisson Alisson No Cruzeiro E no Grêmio Ele passou temporadas Muitas temporadas No Grêmio inclusive São seis temporadas E sempre atuando Como atacante De beirada de campo Virou volante Nas mãos Do Dorival Júnior Aí o corte do Wesley Nestor Wesley de novo Aí Irel Pereira Bola curtinha Para o Fabrício Bruno Vai sair jogando Lá atrás Com o Rossi Bruno Henrique Tentou uma casquinha Deu Arrascaeta Se apresenta Rafinha Recuando Para o Rafael Pedro Tá um pouquinho A distância Pedro vai dar Uma pressão lá Rafael de pé esquerdo Sai jogando É o Wesley Quem corta Bola explode No Nestor Lateral Para o Flamengo Aqui na direita Comecinho De segundo tempo Para você Pulgar Roubada de bola Do Nestor Ganhou do Wesley Nestor O goleiro Está fora Ele tentou A jogada O Rossi Estava fora Do gol O Nestor Percebeu Ele estava Digamos Meio encurralado Ali no cantinho Não era fácil Confiança A confiança Está lá no alto Você arrisca Agora impressionante Como está encaixada A marcação do Flamengo Repara quantas vezes O Rafael tem que trabalhar Com os pés E como ele não encontra Essa linha de passe Ele é obrigado A fazer essa ligação direta A questão é que Quando o São Paulo Consegue fugir Dessa primeira marcação Dessa pressão Na saída Aí o campo abre Aí você tem superioridade Numérico E consegue construir Aí o Rodrigo Nestor Olha enquanto O autor do gol Que vai dando O título de campeão Da Copa do Brasil O São Paulo O Flamengo Precisa De vencer o jogo Por dois a um Para levar para os pênaltis Ou claro Dois ou mais gols De diferença Para ser campeão No tempo normal Pablo Maia Ali atrás Para o Diego Costa Aí trocando passes O time do São Paulo No comecinho Do segundo tempo Aí Beraldo Aí o Paulista Marcado pelo Gerson Tentou a bola longa Para o Nestor O Wesley E aí o Rossi Tranquilidade Vai sair jogando O goleiro Argentino do Flamengo Bruno Henrique Dominada no peito Levantou o pé No rato Estava distante Segundo o juiz Que está perto E o Bruno Henrique Distribui o jogo Para o Gerson Domina ali pela direita E esticou A bola para o Wesley O Wesley marcado Pelo Caleri Vai para cima Da marcação Devolveu para o Gerson Levou para o pé esquerdo Que é o bom Bateu para o gol Bola desviou E foi pela linha de fundo O Alisson Faz o bloqueio Olha o Alisson E a bola Não foi A bola bateu no beraldo O Alisson Não conseguiu bloquear Bola bateu no beraldo E foi para escanteio No chute do G E tinha endereço Do cantinho Jogada bem armada De contra-ataque Na base da velocidade Aparecendo o Wesley Dessa vez aqui Arrascaeta Na bola curtinha Para o Eric Pulgar E Pulgar toca mais atrás Ayrton Lucas Devolveu no Arrascaeta O Uruguaio faz O levantamento Olha o Pedro Entrou Para fora do gol Chegou de novo O Flamengo E o Gerson Você viu Na repetição do lance Lá Ele chamando a torcida E o Pedro Subiu com o beraldo E ganhou O Pedro é ótimo Cabeceador Está em uma fase Digamos De poucos gols Os últimos dois De pênaltis Mas é o Pedro É ele aí Ano passado Viveu uma fase Esplendorosa E terminou Convocado Para a Copa do Mundo Do Catar Vai sair jogando lá O Rafael Olha o Flamengo Com a marcação Observe nessa imagem Olha aí Um, dois, três Cinco jogadores do Flamengo Como o Rafael Pediu para o time do São Paulo Sair E os jogadores do Flamengo Estão saindo também Olha o Rafael Sai, vamos embora Sai, vamos para frente Não quer correr riscos Arrascaeta reclama São detalhes, lances Movimentos Que envolvem Um jogo decisivo Arrascaeta reclamou Ali do toque nas costas Aí você vê o juízo Braulio da Silva Machado Estava pertinho E falou que não Caio Paulista Na cobrança de lateral Tocou Boa bola no Anstor Devolve no Caio Chegou mais uma vez O time do Flamengo Na marcação Com Gerson e Wesley E a bola sai Lateral mais uma vez Para o Tricolor Aí o Caio Paulista Criado lateral esquerdo Pelo Fernando Diniz No Fluminense Lucas Boa bola Nestor Desarmado pelo Wesley Gerson dá um totózinho Para o Pedro Aí o Pedro dá uma virada Naquela da intuição Vou vir lá na esquerda Porque o cara vai estar lá E estava mesmo Só que o Rafinha foi melhor E o São Paulo recomeça Rafinha lá atrás Para o Rafael São 11 minutos No começo do segundo tempo Temos uma estratégia Diferente do São Paulo Menos agressivo No começo do segundo tempo Afinal de contas Um empate Dá o título Ao Tricolor Fabricio Bruno Lateral para o São Paulo Na direita E é impressionante Como um jogo Desse tamanho Com esse teor de emoção Ele tem um magnetismo Às vezes você olha Para o estádio O estádio está Meio atônito Acompanhando Ligado Mas atônito E você tem que jogar No erro zero Você não pode dar uma chance Para o adversário Numa bola qualquer Por isso que o Rafael Em muitas situações Evita de sair jogando Pela marcação Que está em cima dele Para poder dar um chutão E brigar pela segunda bola O Wellington O Wellington Rato vai levando O São Paulo Na direita Ele vira o jogo Na esquerda Para o Caio Paulista Mas o Wesley intercepta Entrega para Gerson Gerson A volta dele para o Brasil O goleiro do São Paulo O goleiro do São Paulo Gastando um pouquinho Tempo a essa altura Dos 12 minutos Do segundo tempo Futebol na Globo Aqui a emoção Promoção Vitaminas Neoquímica Ao vivo e exclusivo No Premiere Então acesse Premiere.globo E assine já Conheça também os combos Globoplay E Premiere E você que está aí Pelo Globoplay Curtindo a TV Globo Ao vivo E de graça Vai dando carona Para a grande decisão Vai se levantando Lá o Rafael Mais de um minuto Do jogo Bateu O juiz foi lá Afilar uma aguazinha Lá É Luiz O consumo de água Aqui A beira do campo É impressionante Os jogadores a todo momento Vêm aqui pedir E o Dorival está conversando Muito com o Lucas Silvestre Filho e auxiliar Barra auxiliar dele Olha para o banco Pensa em possibilidades Olha para o chão E depois conversa Com os jogadores Mas não está tão participativo Em termos de orientação Para os jogadores não Tem pedido mais calma Trocas de bola Mas é um Dorival Que também Mais pensativo Nesse momento do jogo É aquela história também Né Brizola Às vezes um treinador Espera para ser reativo Em relação ao outro Não sei se com esse calor todo Né Quem vai ter Mais coragem Olha o Beral Tentando essa bola Lá para o Nestor Vai chegando o Wesley Bola Kika Está no campo de jogo O Wesley Nestor O Wesley Bola não saiu Nestor está na linha de fundo Balança o corpo Chutou contra as canelas Do Wesley A bola vai E é possível Bola para o Tricolor É muito bom o jogo do Nestor Agora em relação ao papo Ali no Banco do São Paulo É muito em função Dos dois amarelos Né Você tem os dois volantes pendurados Você tem o Gerson Muito bem no jogo Te trazendo para o lado Do campo Você tem que repensar Você tem que minimizar o risco Lucas Bola com o Pulgar Claro que é uma situação diferente Né Você vai jogar com bola no chão Como um Líbero Como gosta o Sampaoli Aí sai jogando lá O Ayrton Lucas Pulgar está livre Ali no círculo central O Wesley passa na ponta direita O Wesley muito acionado Recebe mais uma Pedro vai para a cara do gole Tocou no Gerson Gerson fez o giro Toma e levantamento Arrascaeta subiu Foi tocado O jogador de São Paulo Declan Mas quando Arrascaeta Toca de cabeça É um rato E o Rafinha Estão na parada E o Diego Costa Meio que de 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 Coadjuvante Na história ali E o Braulio Estava muito bem posicionado E marcou Desvio Por último Um dos três jogadores Do São Paulo Dos três que estavam lá Vai Arrascaeta Para a cobrança Dias Canteio A bola aérea Pelo alto do Flamengo É muito forte Léo Pereira Vai na primeira Trágua Não está valendo a cobrança O Braulio vai dar Uma enquadrada Em todo mundo Vai lá Fala para o Léo Pereira E para o Fabrício O Léo que vive Uma temporada De De gols Inclusive Teve um jogo Contra o Botafogo Até o Flamengo Perdeu O Botafogo Ganhou por 3 a 2 Ele fez os dois gols Naquele jogo É um cara bem importante Na bola aérea E ele está lá Fazendo ponderações Para o Braulio E hoje o Flamengo Tem a Arrascaeta Na cobrança Dias Canteio Seria a atenção Do Diego Costa O Bruno Henrique Está ali na direção Da primeira trave O Léo tentou A movimentação Levantamento Sumiu O Caleri Vai no segundo andar A bola voltando A Airo com o Lucas Ele toca para o Eric Pulgar Tentou adiantar O corte foi do Grafinha Aí o Tom domina De pé direito E no jogo Para o Wesley O Wesley vai ter o Gerson Na ponta direita Acionou Gerson domina Aí o Paulista Marcando O Wesley passou Que bolão Forte demais A ideia foi muito boa A execução Não foi legal Mas o Wesley Está tendo muita liberdade Está chegando com facilidade Ali o Maestro Está combinando bem As jogadas com Com o Gerson Aqui pelo lado direito O passo é que deveria ter sido Com três dedos Para ela fazer a curva Para evitar que ela saísse Mas foi muito forte Luiz Araújo Vem aí no Flamengo E também voltando De contusão Mesmo tempo Mesmo jogo Mesmo lesão Mesmo tempo Tudo igual Uma lesão No músculo Postador da coxa Está voltando E ele é um dos jogadores Que o São Paulo Pediu muito E aí o Flamengo Conseguiu fazer Essa contratação Ele vinha evoluindo Muito bem No jogo contra o Inter Vinha fazendo uma boa partida E aí se machucou Ainda no primeiro tempo E é cria do São Paulo Isso Cria do São Paulo Quer dizer Ele veio para o sub-17 Do São Paulo Lá de Mirassol Ele é daquela região Do estado de São Paulo De Itacoaritinga Começou lá no Mirassol E aí o São Paulo Trouxe para a base Bruno Henrique Bota na frente E ganha do Rafinha Aí vem o bólido Bruno Henrique Cruzamento Chega Diego Costa Faz o corte e vibra Daqui a pouquinho Portanto Primeiro movimento tático A substituição do Diego Costa Foi por contusão Gabi Neves e Wellington Vem aí O Caio Paulista Sentiu a panturrilha Falou que está puxando Um pouco Segundo ele Está pedindo substituição Inclusive Estamos mostrando a imagem Brizola Essa está aí Panturrilha esquerda Caiu nesse momento A mão na panturrilha esquerda Tem o Wellington Que é lateral Que também voltou De uma contusão Recentemente Voltou a ficar à disposição Na semana passada E aí você vê O garoto Luiz Araújo Entrou no lugar Do Thiago Maia Com a camisa 8 E essa foi uma formação Que o São Paulo Treinou durante a semana Até pensando em De repente começar o jogo Mas como o Luiz Araújo E o Arrascaeta Voltaram de contusões Como você mesmo falou Talvez fosse arriscado Colocar dois jogadores Assim de início Mas foi uma formação Que ele treinou Com o Gerson jogando Um pouco mais atrás E aí Tirando o Thiago Maia É provavelmente O Gerson vai voltar Lá pro lado esquerdo Agora não por fora Como ele vinha fazendo Aqui do lado direito E o Luiz Araújo Vai entrar na dele Que é na ponta direita mesmo E o Caio Paulista A gente vai mostrando Com aquela expressão De lamentação De qualquer forma Aí tentando lá O Caio Paulista Mas acho que vai sair mesmo O Wellington já está pronto Inclusive para entrar Ele e o Gabi Neves Aí você vê o garoto Luiz Araújo Entrando Atacante Canhoto E ele vai lá Para o outro lado Para fazer a cobrança Do escanteio A Arrascaeta pediu E ele foi É escanteio Para o Flamengo O Braulio está pedindo Para esperar um pouquinho Mas está acontecendo A alteração agora Então vem aí o Wellington Meia dúzia No lugar do Caio Paulista 38 Também o Gabriel Neves Com a 20 Ele entra no lugar Do Arisson 25 Ou seja O Dorival foi reativo Na questão tática Aí no meio Com o Gabi Neves Já que o Gerson Deve jogar mais A meia esquerda Agora no jogo Com a entrada Do Luiz Araújo Luances táticas Aqui para o Caio E para o Júnior Que vão analisar Porque agora é escanteio Para o Flamengo Luiz Araújo vai lá Para fazer a cobrança O Arrascaeta conversa Com o Fabrício Bruno Quase ali na marca do pênalti O Gabi Neves Cabelo descolorido Vem aí E vem cobrança Ali Escanteio do Luiz Araújo Com parado o jogo Um tempão agora Luiz Araújo na cobrança Dois minutos De paralisação Autorizado Luiz Araújo Léo Pereira Está na meia lua Da grande era Partiu por último Levantamento Subiu Para fazer o corte Lá atrás tirando o rato Agora voltou No Luiz Araújo de novo Trabalha Joga mais atrás Ayrton Lucas Vem por baixo Essa bola não pegou legal Recomeça com Wesley Não esticou a perna Mas não dominou Tem que voltar Para tudo de novo Aí remar de novo Wesley Flamengo inteiro No campo de ataque Wesley Lá atrás agora Para o Rossi Passamos de 20 minutos Do segundo tempo Aí o Rossi O Caleri vai dar Uma pressãozinha Lá no Rossi Sai jogando por dentro Com o Léo Pereira Abre o jogo Na esquerda Para Ayrton Lucas Bruno Henrique Atrás do Léo Pereira Léo Pereira Levanta a cabeça O São Paulo vai marcando Cercando os espaços Diminuindo as possibilidades Do Flamengo Léo Pereira de novo Gerson Lá do lado esquerdo Outra vez o Ayrton Por dentro Para Rascaeta A bola desvia Chegou para fazer o corte O Rafinha Fica reclamando de um toque Lucas Moura para o Caleri Caleri entre dois Tentou devolver para o Lucas Léo Pereira A bola volta no Caleri De cabeça para o Lucas Que boa bola Lucas domina Nestor vai partir para o dentro Vai passar o Wellington Rato O Lucas Arrumou o lateral No corte do Fabrício Bruno O lateral Que favorece o São Paulo Aos 21 minutos Do segundo tempo Tem parada técnica Confirmada aí Ou parada de hidratação Em princípio teria sim Luiz Em princípio foi avisado a gente Que nos dois tempos teria E que eles até chamaram De parada médica Em razão do calor Da alta temperatura Perfeito A parada médica é um nome Que foi dado Quando da Copa do Brasil Inclusive né Quando ela foi instituída Com temperaturas acima De 32 graus Naquela ocasião Vai lá para fazer A cobrança Rafinha de lateral Releçando para o Caleri Caleri com o Fabrício Falta do Caleri Está marcada Impresso o Flamengo Para sair jogando Flamengo disputando A 27ª Copa do Brasil São Paulo A 23ª participação Flamengo tem 4 títulos 90 2006 2013 E é o atual campeão Da Copa do Brasil São Paulo Chegou a decisão Uma vez lá em 2000 E o Cruzeiro terminou Conquistando o título Passe errado Pablo Maiga Recomeça Diego Costa Para Rafinha Rafinha Por dentro Que bola perigosa Luiz Araújo dominou Faz o drible Entregou Boa bola para o Arrascaeta Tentou para o Eric Para o dar falta No Arrascaeta Marcada pelo Braulio Dorival vai invadir o campo agora Está indignado Com a marcação da falta Mais uma vez a jogada Do Luiz Araújo Em cima do Gabi Neves O toque E o Arrascaeta Com o Beraldo E a marcação da falta É na intermediária Essa falta O Arrascaeta Vai lá Ajeita Normalmente Para a batida direta Do Arrascaeta A preferência dele É de uma falta Mais próxima da área O Flamengo tirou um jejum Que era até O Arrascaeta Tinha feito um gol No campeonato estadual Lá contra o Nova Iguaçu Voltou a fazer contra o Galo No campeonato brasileiro Desse ano Mas dentro da meia lua Da grande área Inclusive foi aquela falta Mas o Arrasca Tem recurso Você vê lá o Bruno Henrique O Fabrício Bruno O Gerson Aí o Arrascaeta Uruguai voltando de contusão Vai para a bola O Arrascaeta Léo Pereira infiltrou Léo Pereira bateu Para fora do gol Futebol na Globo Aqui a emoção Levou uma caneta Papelaria com frete grátis Músicas para o home office E séries para o final do expediente Por R$14,90 por mês Está no Amazon Prime Maestro Júnior Caio Ribeiro Temos então Mudanças importantes No Flamengo Muda o Gerson de posição E o Dorival tenta uma reação Com o Gabi Neves Dando mais consistência Na marcação Luiz, não sei se eu teria Tirado o Gerson Aqui desse lado direito Porque As melhores jogadas Foram criadas É lógico que o Luiz Araújo Tem uma Outra característica É um jogador De bola no pé De drible De tudo isso Mas o Gerson Nessa posição Ele estava realmente Fazendo uma ótima partida Caio Ribeiro Como é que você viu aí O movimento dos treinadores Nessa altura? Torna o Flamengo Ainda mais ofensivo Porque você tem Dois jogadores de velocidade Dribladores Pelo lado do campo Você tem o Pedro como centroavante Para receber esse cruzamento E o Arrascaeta Flutuando por trás O Gerson Como segundo homem de meio Vai chegar na frente Então é um time Ainda mais ofensivo O que me chama atenção É como o Flamengo Continua à vontade No segundo tempo É melhor que o São Paulo São Paulo não consegue jogar Está só marcando E quando você enfrenta Um time dessa qualidade Uma hora eles acham o gol Chamou o Gabigol Portanto vai ter Uma possibilidade De mudança Muito forte No ataque No ataque do Flamengo Com o Gabigol Não precisa nem dizer Da história do Gabriel Nesse Flamengo A partir de 2019 Mais um lance Que tem Mão tocando na cabeça Você vai ver Mão toca na cabeça A falta tem que ser marcada Não significa Que quem está fazendo Ação com o braço Está dando uma cotovelada Que aí é lance de expulsão Chance de vara E tudo A gente está vendo A imagem lá do Gabriel Vem aí o Gabigol Chamado pelo Sampaoli Vamos ver qual vai ser A alteração Que ele vai fazer Se ele vai Manter o Pedro E mexer em outra Posição Olha o Pedro recebendo Tentou a jogada Arrascaeta Experimentou E jogou sobre o gol Mas estava marcado O impedimento Do Pedro Arrascaeta Dá uma respirada Ali A gente vai ver O Pedro É no limite Ali o Bandeirinha Estava ligadaço E marcou o impedimento Do camisa 9 Do Flamengo Depois claro Da finalização Do Arrascaeta Do complemento Da jogada Porque se ele está Em condição legal O VAR Ia validar o gol Por exemplo Se ele houvesse Bom Daqui a pouco Os técnicos Continuam Com suas modificações Gabigol Com as últimas Providências ali O físio do Flamengo Que é o Alex Está ali tomando Ajudando o Gabigol Fazendo a proteção Na mão direita Que ele gosta E já já Vem aí o Gabriel Nel Pereira Recuando lá Para o Rossi Parada Para a hidratação Parada médica Aos 26 minutos e 30 Exatamente 26 e 30 Aos 33 Ponto 2 De temperatura O Rossi conversou Lá com o Braulio O Gesso Também vai lá Como o Júnior Disse há pouco O Gesso Mudou de posição Não digo nem o Gesso Mas a dobradinha Com o Wesley Que funcionou O jogo inteiro Inclusive com o Pulgar Participando Desde o primeiro Mantenha o mesmo nível De orientação Que estava tendo Aqui pelo lado direito Principalmente Colocando o Wesley Sai do jogo Imagens O São Paulo Mais uma vez Coletivo O Lucas Silvestre Que está aqui À esquerda Que é filho E auxiliar Do Dorival Está em uma conversa Direta com o Lucas Moura Ali você vê o papo dele À direita Do seu televisor E agora Ele vai falar Com o pai Enquanto que o Caleri Está conversando Ele ressalta Alguma Enfim Algum entendimento Que ele deve ter tido Ali para o pai O pai volta Para falar Ali com os jogadores E você vê o Gabigol Prontinho Para entrar no campo No jogo Nessa parte final Da decisão Gabriel Que não preciso dizer Da importância Dos títulos conquistados Só para ficar em libertadores O Flamengo foi a três libertadores Todos os gols Foram marcados por ele Dois títulos E um vice E ele fez todos os gols Digamos assim Hoje é a 17ª Partida dele De final Contando ida e volta Em jogos Em finais Que são de ida e volta Ou contando só um jogo Como é a Supercopa E nesses 17 jogos Que ele vai entrar Agora Ele marcou 14 gols Em partidas decisivas É um número absurdo Saiu o Pedro Com a 9 Entrou o Gabigol Com a 10 Sai portanto o Pedro Obviamente que O Flamengo tem De cabeceador Atacante O Bruno Henrique Que é um exímio Cabeceador Me atrevo a dizer Que talvez ele seja O melhor cabeceador Do time inclusive Para a entrada do Gabriel Sai o Pedro E o Rossi Já faz a jogada Lá para o ataque Buscando o Bruno Tentou de cabeça Olha lá voltou Vai sobrar com o Gabriel Clareou para a esquerda Titubeou Não sabia se chutava Se passava para o Gerson E o São Paulo Vai tentar um ataque Com o Rodrigo Nestor Faz o domínio Chega Léo Pereira Está marcada a falta Lá atrás Para o Braulio É falta que favorece O São Paulo Ali no círculo central Fala Caio Não só em relação Em relação a mexida É claro que o Gabi No meio Na função que fazia O Alisson Acho que tem muito A ver com o cartão amarelo Ele aumenta um pouquinho O setor de marcação Mas principalmente Ele vai tentar Ter um pouquinho Mais de saída De bola Coisa que o São Paulo Não tem conseguido fazer O São Paulo Até aqui Só marca Precisa jogar um pouquinho Precisa encontrar Essa linha de passe Está dando muito A bola para o adversário E o Rossi vai sair Jogando aos 29 minutos Bom 29 com 2 Da paralisação O nosso econômico Fica correndo E você no fim Entenda que quando bater 45 Pelo menos 2 A gente vai ter de acréscimo Bola com o Luiz Araújo Dominando ali Pela ponta direita Lembrando que o São Paulo Teve que trocar o lateral Entrou o Wellington Que do ponto de vista Da marcação É especialista na função Bola com o Ayrton Lucas Bruno Henrique Volta Gerson Agora do lado esquerdo Gerson tentou adiantar Para o Bruno Rafinha vai chegando O que ele vai fazer Recua para o Diego Costa Diego Costa tem o Bruno Na pressão Vai ser jogada com o Lucas Fez bem um giro Tira um Tira o segundo Lucas segue com a bola Gerson persegue Lucas está com a bola Dá aquela cadenciada Depois de tantos anos Na Europa 11 anos seguidos No PSG O Paris E no Tottenham De volta ao Brasil Lucas Moura E o Rato Desbloqueia E a bola vai saindo Lá no fundo Para o Flamengo Fiquei na dúvida Se ela tinha saído No fundo Ou no lateral Saiu no lateral Saiu no lateral Mas o juiz está deixando Bater o lateral Muito fora da posição Mas Ele que está ali Ele que se entenda Fala maestro É o Lucas Ele voltou ainda Com a mesma mentalidade Que jogou para a minha liga Até bem pouco tempo Você vê que ele acelera o jogo De uma forma Que poucos outros jogadores Do futebol brasileiro fazem No campeonato inglês Porque no Tottenham Foram seis temporadas seguidas Vai lá o Ayrton Lucas Para fazer a cobrança Para o Gerson De novo no Ayrton Entramos na parte final Do jogo Aumenta a tensão O Flamengo buscando um gol Para levar para os pênaltis O São Paulo segurando a onda Para conquistar um título inédito Clima de tensão absoluta No ar no Morumbi Nestor toca de cabeça Eric Pulgar recupera para o Flamengo Luiz Araújo Ali do lado direito O Ayrton na marcação Outra vez ele volta No Pulgar Aí Gabriel Tentou o drible por dentro Foi desarmado Rabo Maia cortou Justo parando o jogo E marcando a falta no Wesley Tem pressa o Eric Pulgar O Gabigol faz reclamações Ali com o Braulio Gabriel e o Bruno Henrique Se mandam lá na direção da área Defesa do São Paulo Toda postada O Gerson está aberto Na ponta esquerda O Gerson depois de uma divisão Ele ficou meio É... Não é num canto Sabe quando você fica levantando A perna direita Checando ali Alguma dorzinha Mas está lá ligado Na ponta esquerda Agora o Gerson Bruno Henrique e Gabigol Por dentro os dois Luiz Araújo numa ponta Gerson na outra São Paulo marcando muito Não permitindo que o Flamengo Crie as possibilidades As melhores vieram em chutes De fora da área Bora pro Luiz Araújo Vai subindo o Edson Luiz conseguiu tocar Pro Gabigol Diego Costa faz o corte Vai lá Fabrício Bruno Bola quica Rodrigo Nestor vai se aproximar Deu aquela dominada Do Fabrício E recua lá pro Rossi Aí o goleiro argentino Pé esquerdo nela Gabriel Subiu Corte foi do Beraldo Eric Pulgar Arrascaeta Tenta virar o jogo Na ponta esquerda Parou por o Henrique Vai o Rafinha Dorival chama Luciano E Michel Araújo Vai mexer Na fase ofensiva Do time Dorival Júnior Quem será Que ele vai tirar Bom O Michel faz Várias funções A melhor delas Na beirada do campo E o Luciano É um segundo atacante Um meia de criação Jogador que tem Uma identificação Muito forte Recusou uma proposta Para jogar na Arábia Saudita Para seguir no São Paulo Que vem para o ataque Com o Caleri desarmado Flamengo vai tentar Sair jogando Mas Pablo Magno Intercepta Joga de presente Para o Léo Pereira O jogo fica Naquele momento Tenso O time que está Pensando do gol Vai ter uma hora Que vai ter que ser É Não desorganizado Mas tem que correr Mais riscos Digamos assim E o time que tem A vantagem Vai se defendendo Ainda de forma Mais consistente Falta do Rafinha No Bruno Henrique É falta Que favorece No Gerson É falta Que favorece O Flamengo Lá na esquerda Michel Araújo E Luciano Os jogadores vão lá O Luan Levanta lá do banco Para dar um incentivo Para os dois Que vão entrar E o Bruno Henrique Tocando para Arrascaeta Domina ali Pela meia esquerda O Arrasca Entrega para o Wesley O Wesley protege Luiz Araújo Aberto na ponta direita Já domina Gabriel Vai para a cara Do gol Luiz Araújo Clarinhão Para o pé Bom Que é o esquerdo Cruzamento Arrascaeta Deu um desviozinho Agora vai para fora Do gol No chute cruzado Do Luiz Araújo O Arrascaeta Não sei se ele chegou A tocar Mas ele tentou Um leve toque Ali Tocou a tocar Desviou Vai na bola Futebol na Globo Aqui a emoção Banco nunca manda SMS com o número 0800 Para reconhecer Uma compra Isso é golpe Mas Golpe Tá Mas É golpe Juntos Nós protegemos Em dobro Modificações No tricolor Brizola Isso O autor do gol Rodrigo Nestor Deixa a partida Michel Araújo Vem aí com a 15 Vai embora também Wellington Rato 27 Luciano 10 No jogo Flamengo também vai mexer No meio campo Vitor Hugo E Everton Ribeiro Vão entrar O pessoal do banco Estava fazendo alguma Sinalização Para o Arrascaeta Não sei se ele tem condições Ou não Mas Ele tá olhando Pra cá Pro banco também Vamos ver quem que o São Paulo Vai tirar O autor do gol do São Paulo Sai ali Faz o sinal da cruz Um agradecimento Da sua fé Fez um gol espetacular Num chute belíssimo Empatando o jogo O Michel Araújo Deve fazer a ponta esquerda O Luciano entra Obviamente vai fazer Um par de ataques Ali Não sei como é que O lado direito Será ocupado Com a saída Do Wellington Rato E o Flamengo Também vai fazer As suas duas modificações O Arrascaeta Vai sair mesmo Exato Para a entrada do set Everton Ribeiro E o Gerson Vai sair para a entrada Do Vitor Hugo O Gerson Enfim Deu umas mancadinhas Com a expressão ali de dor Ele dá uma checada Você está vendo o Everton Ribeiro? Perna direita Perna direita Exatamente Como a nossa imagem está mostrando Entrando o Vitor Hugo É sangue novo Evidentemente O Vitor Hugo Que é um menino De apenas 19 anos As modificações No Flamengo Portanto saindo o Gerson Foi até titular No primeiro jogo o Vitor Hugo Aliás ele Vem sendo bem titular Com o São Paulo Olha o Michel Araújo Tocando lá na ponta esquerda O Banderinha marcou Saída de bola Lateral O Michel Araújo está desesperado Lá mais lateral Que favorece o Flamengo O Wesley Se prepara para fazer a cobrança Diga maestro A estrutura do Flamengo Foi mantida Não teve nenhuma Substituição assim Que você tornasse a equipe Fora da organização Que teve no primeiro tempo Vai chegando lá o Léo Pereira O São Paulo O São Paulo fez as cinco Característica inclusive do São Paulo Ele não gosta muito de atacadão Ele não gosta muito de atacadão Porque ele anda freneticamente Agora nesse momento Ele está andando mais Agora velho Você não pode fazer mais nada Do ponto de vista de trocar Não pode trocar dentro do campo Então a gente tem Bruno Henrique Mais a esquerda O Vitor Hugo está bem adiantado Lá próximo do Gabigol Olha ele aí Vitor Hugo Diego Costa vai chegando Deu uma espanada geral A bola sai lateral Para o Flamengo Lá na ponta esquerda São nuances De uma grande decisão Movimentos dos técnicos O que muda O que impacta no jogo Ayrton Lucas Domina lá pela ponta esquerda Fabrício Bruno Wesley Por dentro Boa bola Eric Pulgar Everton Ribeiro De novo para o Wesley Bem por dentro E no jogo na ponta esquerda Ayrton Lucas Subiu Dominou Perdeu o controle Dominou Luciano recupera Para o São Paulo Toca no Caleri Caleri para o Luciano Luciano faz um passe Lundo Para o Michel Araújo Na ponta esquerda Tem velocidade Lucas vai para a cara do gol Caleri também Aí o Michel Araújo Tentou o cruzamento O Westen Fez o bloqueio Vai chegando o Fabrício E conseguiu evitar o escanteio Acho que é lateral Não, escanteio Bandeirinha agora Marcou o escanteio Luiz Os jogadores do banco De São Paulo Levantam a todo momento Pedem para a torcida Cantar para puxar Para pressionar o Flamengo Escanteio para o São Paulo Vai lá para fazer a cobrança Michel Araújo Já ajeitou a bola Você vê o Luciano Lá na segunda trave Torcida do Flamengo Naquela tensão Na parte reservada A ela aqui no Morumbi Vai para a bola Michel Araújo Você vê o Luciano Lá na entrada Da pequena área E vem bola Levantada Para a cara do gol Passou Everton Ribeiro Tira dali E a bola vai sobrar Com o Pablo Maia Rafinha De novo no Pablo Maia 39 para 40 Parte final do jogo Meus amigos A tensão só aumenta Michel Araújo Dominando Tocando para o Lucas Moura Vai tentar o lance individual Tocou para o Michel Araújo Arrumou por dentro Para o Luciano Léo Pereira Quarta Luciano briga Ganha Toca a bola para o Wellington O Wellington dominou Ponto esquerda Top levantamento Olha o Canelli Rossi vai no segundo andar E já sai jogando Imediatamente para Vitor Hugo Vitor Hugo protege Ali pela meia esquerda Marcado Pablo Maia Desde o giro Toca mais atrás Para o Ayrton Lucas 40 minutos Fabrício Bruno Flamengo precisando De um gol Para forçar os pênaltis O São Paulo Para segurar a onda Para conquistar um título inédito Everton Ribeiro para o Wesley Gabigol está na cara do gol Wesley fez o giro Tirou o Gabi da jogada Na sequência o Wellington E roubou a bola Segundo o Bandeirinha Limpo na jogada Levanta para o Caleri Fabrício Bruno corta Toca no Léo Pereira Parte final do jogo Meus amigos Se ajeite aí Emoção rolando solta Léo Pereira tentou para o Bruno Corta bem colocado o Beralda A bola cai no Gabi Neves Gabi Neves sai jogando Entregando ali pela meia esquerda Faz o giro Michel protege Com a perna esquerda Categoria Sai bem da jogada Está fresco no jogo Aí o Michel Araújo Tocando para o Lucas Moura Luciano passou Lucas Jogada individual espetacular do Lucas Luciano na direita Para o Luciano Bateu Bateu Para fora do gol Incrível Jogadores do São Paulo reclamam Querem um pênalti Ou um desvio Pela intensidade seria pênalti Mas pelo gesto É um desvio O Luciano está ali desesperado O chute do Luciano A bola passa à direita do gol A gente vai ter uma imagem clara agora Luiz Araújo Na marcação Jogadores do São Paulo Reclamaram de pênalti Dessa mão nas costas Lucas Moura está caído Jogo parado É clima de tensão No ar no Morumbi Fala Maestro Júnior A gente estava falando A respeito do Lucas Moura Que acelera as jogadas Já tem 40 minutos Do segundo tempo Foi exatamente o que ele fez Acelerou a jogada Pegou a defesa desorganizada Deu um excelente passe Acho que o Luciano esperou demais Ele deveria ter ido A um encontro da bola Para poder chegar na frente Do jogador do Flamengo E na leitura labial Um grito De ele Me empurrou A dividida do Luiz Araújo Com o Luciano Agora um jogo Que já era bom Vai ficar muito emocionante Nesse final Porque o Flamengo Tem que sair para o jogo Tem que buscar o gol da vitória Tem que tentar levar esse Resultado pelo menos Por uma cobrança de pênaltis E o São Paulo está com 4 atacantes Tem Caleri Tem Lucas Tem Michel E tem Luciano em campo Então é um jogo Que vai ficar mais aberto E o São Paulo vai ter o contra-ataque E saiu o público Luiz 63 mil E 77 torcedores É o recorde do São Paulo Na temporada Melhor público em 8 anos Uma renda de 24 milhões E 500 mil reais Dois grandes estádios Dois grandes torcidas Dois públicos espetaculares Vamos para a parte final Da decisão Bola com Luiz Araújo O Flamengo buscando o gol Que forçaria os pênaltis Luiz Araújo para cima Do Wellington Na marcação Domina o Luiz Araújo Toca mais atrás Everton Ribeiro Tobe levantamento Bruno Henrique Subiu Diego Costa Segundo andar Tirou Luciano Rasga Tira dali Só tem o Rossi No campo de defesa No campo de defesa Do Flamengo Todos os jogadores Do campo do São Paulo Agora O Rossi faz o levantamento Para Bruno Henrique Vai no segundo andar Toca de cabeça Bora quica Rafael sai Para ficar com ela É Respira fundo aí Jogadores do banco Do Flamengo Reclamaram com o Rossi Agora Não queriam que ele desse Esse balão para a área Digamos assim Torcedor do São Paulo Meio que timidamente Cantando Tentando jogar Com o time É a busca De um título inédito O Flamengo Tentando um penta Um bicampeonato Como a gente diz Real Que é aquele seguidinho O final espetacular Futebol brasileiro Com seus gigantes E a bola Com Luiz Araújo Domina pela ponta direita Trazendo por dentro O Wellington Na marcação Luiz Araújo O Wellington Está no chão Falta do Wellington Em cima do Luiz Araújo Tem pressa Sampaoli vai lá Quase entrou em campo E aí o Pulgar Cobrando a falta Para o Fabrício Bruno Fabrício tem o Léo Pereira Soltando do lado esquerdo Murubi frenético Murubi em clima de tensão Já já tem grito de campeão Senhoras e senhores Bola com o Everton Ribeiro Protege ali na direita Vai passando o Wesley Everton carrega Foi para o chão Reclama de falta Braulio está parando o jogo E marcando Falta em cima do Everton Ribeiro Vai ter bola levantada O Flamengo ali na direita E o Michel Araújo Caprichou Já faz os óculos Pegou o professor Pegou o professor É A cela Ai As vezes é um perigo Não quebrou Não quebrou O par de óculos Do professor Nem machucou Que é um perigo Lá vai Luiz Araújo Para fazer a cobrança Aí o menino Que começou no Morumbi Ele vai para fazer O levantamento Nesse finzinho de jogo Tensão do Dorival Mais oito Mais oito minutos Teremos de bola rolando E Luiz Araújo Vai para a bola Que fim de jogo Eletrizante Tanso Bruno Henrique Vai se movimentar O Vitor Hugo Fica na entrada da área O Léo Pereira Vem na corrida final Autorizado Luiz Araújo Toma e levantamento Chegou para fazer O corte Lucas Moura Lá atrás E aí o Gabi Neves Tira a bola Volta no pé esquerdo Do Everton Ribeiro Everton Ribeiro Fez o levantamento Para o Gabigol Dividida Gabriel O Wellington marcando Gabigol foi no fundo Tentou o drible Toca No Wellington Está marcado o impedimento Do Gabriel Impedimento Esse assistente aí Marcou impedimento No ataque Do Flamengo Vamos ver agora Cruzamento do Everton Ribeiro E o Gabigol A linha da grande era Está deixando claro O impedimento Ô Caio Ribeiro Hora dessa aí O que conta mais? Concentração Foco Inteligência Ou só o coração Caio Ribeiro Um pouquinho de tudo É claro que você Ter que sair Para o jogo Ter que correr atrás De uma desvantagem Como é o caso do Flamengo Sempre exige um pouco Ou aquele algo a mais O São Paulo Vai se defender E acho que a melhor forma De tentar esfriar Essa reação Do adversário Seria segurar Essa bola na frente Tentar ter a posse de bola Para afastar o Flamengo Do seu gol Rafael dá o chutão Direto para fora Lateral para o Flamengo Vai lá Ayrton Lucas Gente Teremos oito minutos De acréscimos Você está vendo ali no alto Do seu televisor Vamos portanto A cinquenta e três Lateral já cobrado Pulgar devolvendo Para o Ayrton Entrou a bola longa Lá para o Bruno Henrique Diego Costa Entrou e faz um jogo Correto Mas não despachou Legal Eric Pulgar Recomeça para o Flamengo Lucas Moradeu Uma pressão Quase ganhou O Wesley Aí o Michel Araújo Na pressão Ele toca no Luiz Araújo Devolução para o Wesley Gabriel Eves vai chegando Cortou para o meio E aí vai lá Luciano rasga Tira dali E o São Paulo Agora quase saiu Correndo atrás da bola Lateral já cobrado É fim de jogo Nervos A flor da pele Everton Ribeiro Tocando para o Wesley Passou o Luiz Araújo Na ponta direita A condição do Luiz Araújo É boa Domina o Luiz Araújo Traz para a perna esquerda Gabriel na cara do gol Tome cruzamento Volta Gabineves Tira dali Vamos ver o que vai fazer O Rossi agora Os argentinos estão juntos ali Ele e o Caleri Aí tocou no Fabrício Fabrício protege do lado direito Gabigol Vitor Hugo Bruno Henrique Estão lá na linha Da grande área Bola com o Luiz Araújo O Wesley opção Luiz Araújo A bola espirra Cai no Wesley O Wesley fez o levantamento Para a grande área Chegou o Eric Pulgar Para fora do gol Fica se lamentando O chileno Os jogadores do São Paulo Reclamaram que a bola Teria recocheteado No braço do Luiz Araújo Caramba O Pulgar estava na marca Não era uma bola fácil Mas ele estava na marca Mas ela veio a feição Para ele Luiz Inclusive ele equilibra Bem o corpo Só que ele pega Com a parte externa do pé E ela termina de subir A expressão Dos jogadores do Flamengo Torcedor rubro-negro Ainda na expectativa De um gol De um gol salvador De um gol Para manter o sonho A chama da conquista De mais um título E o São Paulo Naquela contagem Regressiva Estressante De uma década E a bola Para o Luciano Saiu na cara Do gol Luciano Pé esquerdo Bateu Bateu na rede Pelo lado De fora Gente a jogada Era normal Rossi faz a ligação Direta para o Bruno Henrique Agora passa por ele Pelo Rafinha Vai chegando o Diego Costa Deu um chutão Para o alto Bruno Henrique e Gabigol Na dividida Diego Costa De novo corta Atira dali Ayrton Lucas Protege ali Pela esquerda 49 Everton Ribeiro Mais atrás Fabrício Bruno Traçou errado Para o Wesley Pablo Maia Fica de regente Pede o apoio Da torcida 63 mil e 77 Pagantes No estádio do Morumbi Os olhos parejados Indicam o teor Dessa emoção Esses dois gigantes Que ano passado Se enfrentaram Nas semifinais O Flamengo Venceu os dois jogos E conquistou o título Contra o Corinthians Lucas Moura Que escolheu voltar Para tentar sentir Isso tudo de novo No time do coração Vai lá o Wellington Para a cobrança Caleri subiu Wesley tira Eric Pulgar Dividida Lucas Moura Luciano Briga Toca Agora fica no Everton Ribeiro Que dá aquela virada Para Léo Pereira Teve amarelo Para o Gabriel Neves Está Luiz No lance anterior Perfeito Brizola Gabi Neves portanto Punido Com o cartão amarelo Léo Pereira Inicia a jogada De ataque do Flamengo Gabigol Braços levantados Ele toca no Bruno Henrique Que ajeita do lado esquerdo Para Ayrton Lucas Que devolve no Léo Léo tem o Ayrton Na bola curtinha Tocou Para o Ayrton Cruzamento Passou do pulgar Chega para fazer O corte de Michel Araújo Bola fica no Luiz Araújo Wesley na direita Luiz Araújo Vira completamente O jogo para Ayrton Lucas Ele corre Domina bonito Marcado Dá um corte seco Traz para a perna direita Agride a área Aí Ayrton Lucas Clareou Pé direito Bateu Rafael No cantinho Faz uma defesa sensacional Do fim do jogo Jogada do Ayrton Pé direito Não é o bom Mas ele resolveu A finalização E o Rafael defendeu Vai jogando o Rafael Vai chegando o Fabrício Bruno Caleri A bola respirada Sobra no Luciano Caleri cai Braulio vai marcar Marcou a falta do Fabrício Discussão Do Gabi Neves Com o Fabrício Caleri Soca o chão Não precisa De confusão Vocês são jogadores De dois gigantes Experimentados Multicampeões Situação controlada Bruno Henrique Conversa com o Luciano 51 Vamos a 53 Se o Braulio não indicar Mais tempo de acréscimo Aí Olha o Beraldo Com o Luciano Luciano apanhou a bola Até o Rossi Tá lá Bandeirinha entra em campo Cartão amarelo Para o Fabrício Bruno O lance é esse agora Fabrício Bruno faz a falta No Caleri Por baixo Inclusive Assim E por isso Ele foi punido Com o cartão amarelo Gabigol conversa lá Léo Pereira Braulio 52 Um minuto Um minuto Se o juiz não indicar Um período maior de acréscimo Estamos por um minuto Da consagração do campeão São Paulo Chutando a baraca Rafinha d'água ali Mais dois Portanto mais dois Dez no total Rafinha vai lá Para fazer a cobrança Vai aparecer o numerozinho Dez ali no alto Do seu televisor Lá vai Rafinha Cobrança de falta Para o São Paulo Autorizado o Rafinha O Caleri Tá aberto lá na ponta esquerda Vamos ver o que vai fazer O Capitão Tricolor E o Rafinha busca Exatamente o Caleri O Wesley corta Santos faz a defesa Aqui fora do campo Desespero do Sampaoli O Braulio vai autorizar O início do jogo O Everton vai lá Para a cobrança Caleri domina Fabrício Bruno Marcando O São Paulo Mantém a bola No campo de ataque Mais um tá nos Mais dois Não mudou Perfeito Então nove no total Vamos entrando no minuto final Senhoras e senhores O Braulio tenta controlar A situação ali Escanteio para o São Paulo Escanteio para o São Paulo 53 53 e 20 O que vai fazer o Michel Vai jogar a bola para a área Com o risco de perder A posse de bola Vai na bola curtinha Ele escolheu a segunda opção Caleri com a bola Michel Araújo Fica com ela O Flamengo Aperta a marcação Tenta uma jogada final O Wesley quase carimba O Sampaoli Braulio da Silva Machado Um país inteiro De olho nele Tá pedindo a bola O Braulio da Silva Machado Tá pedindo a bola O Braulio Não entregaram a bola Para ele Não apitou ainda Vai dar cartão Para o Gabiné Tá expulso Tá expulso Tá expulso da Abiné Que situação Gabiné Biss Acabou Hora de voltar A soltar um grito Que tá engasgado Há tantos anos Chegou a hora De frequentar Os grandes momentos De uma década depois O título Que faltava Não falta mais A galerista Completa São Paulo Campeão Da Copa Donival Júnior Comemora Milton Cruz Que é o CBA Permanente Da comissão Com o Lucas Silvestre Imagens que marcam Um momento Que entra Para a galeria Dos grandes momentos Do futebol Brasileiro O Murubi é enlouquecido Nesse canto Um dos heróis É Caneri Autor do gol No jogo Do Maracanã Incrédulo Abisson Comemora Momentos como este Que tiram Os jogadores De uma passagem Quase de um anonimato Para colocá-los Naquele panteão De grandes E esse aí Pode comemorar Nessa passagem A segunda dele Pelo tricolor Rafael assumiu A responsa Depois de anos Do São Paulo Buscando um substituto Para Rogério Sene É o Murubi Enlouquecido Meus amigos Aí filho ali Abraçados E aquele túnel ali Homenagem a um eterno TV Santana Que certamente Faz parte daquele Daqueles que mudaram Esse clube De projeção internacional Com os títulos seguidos Da Libertadores E do Mundial Aí na tua tela Para você comemorar Torcedor do São Paulo Campeão da Copa do Brasil Aí o Diego Costa O moleque entrou Que personalidade E esse aí Que história Meus amigos São Paulino De coração Desde criança Escolheu voltar Com o otimismo De desfrutar De um momento Como esse Dirigentes Do São Paulo Luiz Costa O Michel Nazzola Todos ali Em campo O choro Mostra a dimensão Desse momento Desde a Copa Sul-Americana Dez anos atrás Com o título Paulista no meio É verdade Mas agora a conquista Daquele título Que faltava Na galeria gloriosa Do tricolor E esse hino Que ecoa Nos milhões De corações tricolores Aí o herói do título Um chute Para a eternidade Nesson Diga Fala aqui Com o Gabriel Vem representar O Flamengo Aqui na entrevista Gabriel Ficou a sensação De que faltou Um jogo melhor No Maracanã Nessas duas finais É Eu acho que a gente fez Um jogo muito bom hoje Creio eu Que a final São feitas De dois jogos Creio eu Que fomos melhores Do que eles hoje Mas os 30 minutos Eles acabaram Sendo melhores Que a gente E para o restante Da temporada O que que impacta Essa derrota Como é que reconstrói Cara Como eu falei Sempre falo Eu acho que a gente É Planta as coisas Para poder colher Não plantamos muita coisa Colhemos nada Então agora É Temos 15 jogos Onde temos que Buscar quem sabe O título E classificar para Libertadores Obrigado Gabriel Dorival Júnior Abraçando um a um Os jogadores do Flamengo Esportividade Respeito Parabéns Dorival Bicampeão da Copa do Brasil Luiz Ele deixou Dentro do Flamengo No ano passado Não é somente profissional É Uma ligação De amizade De todos esses jogadores E eles são realmente Reconhecem tudo isso Prova de respeito Que ele tem Para o Dorival Que terminou Também No São Paulo Fazendo o mesmo Que ele fez no Flamengo Recuperando os jogadores Fazendo com que o time Pudesse chegar Onde chegou Com muita justiça Ao título Nesse mundo insano Do futebol Né meus amigos Imagens como esta Fazem a vida Vale a pena Choro do Bruno Henrique Retrata O quão grande É esse jogador Esse time Multicampeão E o Dorival Um dos comandantes Dessa história Que começa em 2019 Tá aí o Dorival Com o Bruno O Bruno chorando muito Fez o gol do Flamengo Gente O Flamengo é um gigante É uma dinastia Que se configurou Nesses últimos anos O que deixa ainda Maior A conquista do São Paulo Diante de um rubro negro Verdade Numa temporada Turbulenta Numa temporada Com muitas confusões Fora das quatro linhas E o São Paulo Tentando renascer Através de um trabalho Feito por esse Dorival Que fez esse gesto Belíssimo Como tá aí Abraçando O Arrascaeta O Felipe Luiz Jogadores que foram De tanta confiança É muito bonito Um gesto limpo Como esse Um gesto de empatia De respeito Fala Caio Um título Desse tamanho O que faltava Na galeria do São Paulo Que agora tá completa Sempre tem heróis A gente pode falar Do Beraldo Que é um menino Talentosíssimo Com um futuro Brilhante pela frente A gente podia falar Do Nestor Que fez o gol do título E acho que você foi Muito feliz Luiz Um chute Pra eternidade A gente podia falar Do Caleri Que essa torcida É apaixonada Mas acho que ninguém Merecia mais Do que o Dorival O abraço do Dorival O abraço do Dorival Ali no Rodrigo Nestor Te interrompi Caio Desculpe É um abraço Bacana É emblemático Porque foi um chute Pra eternidade Do Rodrigo Nestor Meus amigos Copa do Brasil Chegou a sua grande decisão Depois de quatro anos A última edição Que teve um campeão inédito Foi 2019 Com o Clube Atlético Paranaense Nas duas vitórias Contra o Internacional E volta A ter um campeão inédito Com o São Paulo Vencendo no Maracanã Gol do Caleri E o empate aqui no Morumbi Por um a um Bruno Henrique E Rodrigo Nestor Naquele chute espetacular O São Paulo portanto Levantando o título De campeão Da Copa do Brasil De 2023 Só pra completar então Luiz O futebol é feito de talento Trabalho e sacrifício Mas a gente esquece Tem muito da parte técnica E da parte tática Mas a gente esquece O que eu acho Que o Dorival tem de melhor É gestão de pessoas É saber liderar É transformar um ambiente Conturbado Num ambiente tranquilo E vencedor Ele não merecia Sair do Flamengo E é justo Olha esse abraço Que legal Dois ídolos agora Da história do clube Dorival e o Muricy Campeão como coordenador É e o Muricy É um cara excepcional E que a torcida também adora Mas quando você Deixa um trabalho Te devolvendo Uma Copa do Brasil E uma Libertadores Você merece continuidade E ali começou a derrocada do Flamengo Ali começou esse ambiente turbulento Em condições para ouvir Em condições para ouvir jogadores do São Paulo Aqueles que fazem parte da comissão do Dorival Dessa conquista histórica O choro do Jair O choro do Khaled não para nunca É o capitão Rafinha ali Chegou a tua vez A Copa do Brasil Como capitão do São Paulo Futebol Clube Galera, Luiz Fazendo a festa com a galera de Ganabrizola Estou aqui com o goleiro Rafael de São Paulo Rafael, eu queria que você falasse a emoção dessa conquista O quanto isso tira do peito o sentimento que vocês viveram recentemente Uma equipe que não estava necessariamente tida como uma favorita para essa competição Quando o Dorival chegou e promoveu essa transformação Cara, que ano maravilhoso, que vitória, que conquista Essa torcida merece, cara Enquanto ninguém acreditava na gente, o torcedor veio, compareceu, nos apoiou E eles merecem muito Nós estamos muito felizes, cara, de ver essa casa linda, o Morubi lindo E, pô, eu acho que a gente fez muito, a gente correu, se dedicou Eu acho que é uma conquista do grupo O grupo foi muito forte, está todo mundo de parabéns E é indescritível Eu não consigo achar palavras para te falar a alegria, a gratidão Que eu estou por ter conquistado esse título hoje Você que passou tanta coisa na sua carreira, chegou aqui Teve uma série de boas atuações quando você chegou no São Paulo E foi abraçado pelo torcedor Eu sei que o título é sempre muito coletivo Mas o que significa para você viver esse momento Tendo tido muito carinho da torcida especialmente Eu venho trabalhando há 22 anos para conquistar o título jogando Fazendo todo o campeonato Para mim, essa conquista vale a minha vida profissional É meu sonho e eu trabalho Desde os 12 anos, quando eu saí de casa, a minha intenção sempre foi isso Viver do futebol E, cara, viver momentos assim, igual eu estou vivendo hoje Algo que eu nunca mais vou esquecer, até jamais E eu vou ter esse dia de hoje aí como um dos melhores dias da minha vida, com certeza Obrigado, tá aí, goleiro Rafael Eric, vai nessa! Vou ver aqui o Dorival, técnico bicampeão da Copa do Brasil Dorival, foi um jogo difícil, um jogo disputado Você imagina que, talvez, o título, o melhor do São Paulo Foi conquistado no Maracanã, no primeiro jogo Quando o São Paulo realmente fez um grande jogo Eu acho que foi a campanha que fez com que nós tivéssemos um desmerecimento Fizemos, sim, um grande jogo Na semana anterior O Flamengo fez um belo jogo Uma decisão com duas grandes equipes E eu acredito que aquela Que tenha entendido os processos Respeitado Olha, o que nós nos preparamos para essa decisão Eu sou sincero com vocês Nunca aconteceu em equipe nenhuma E tudo que foi feito Eu falo de um modo geral Diretoria, torcida Atletas, comissão A comissão técnica do clube, enfim Eu só tenho a agradecer e analtecer Foi um trabalho gigante Para que pudéssemos estar aqui hoje Contra uma das melhores equipes Se não a melhor equipe sul-americana Uma equipe que tem jogadores Que até outro dia eu estava ao lado e sei o potencial, a capacidade e as qualidades desse grupo Muito obrigado, Orival Parabéns Brizola Segue por aí, Luiz Estamos atrás dos jogadores aqui Perfeito Daqui a pouquinho a gente vai ter a cerimônia de pódio aqui no Morumbi Continuamos ao vivo para todo o Brasil nesse Morumbi Histórico, né gente? Teríamos aqui um pentacampeão Flamengo Ou o São Paulo campeão inédito O São Paulo confirma Uma campanha, como disse o Norival Que é importantíssimo a gente rememorar Porque o São Paulo começou Enfretando o Ituano 0x0 no Morumbi Uma vitória com o gol do Rato no segundo tempo lá no Novelli Júnior Depois dos jogos contra o Sport Vitória na ilha Mas uma derrota no Morumbi E a classificação E aí vieram os confrontos contra os dois arqui-adversários Que o São Paulo tem Os dois times da capital E o São Paulo tirou o Palmeiras com duas vitórias impressionantes Perdeu o primeiro jogo para o Corinthians Na Nelkibic Arena E depois deu o troco nos 2x0 Com uma atuação do Lucas Moura da Quevas De Almanac Ou seja, uma caminhada de um título inédito Que você tira os seus dois grandes adversários da mesma cidade E culmina com o gigante do futebol brasileiro Essa dinastia multicampeã do Clube de Regatas do Flamengo Que história, maestro? Exatamente Foi como o Dorival falou A campanha, né Luiz? Que você não pode se pegar somente a um jogo Mas o jogo de domingo passado O primeiro tempo do São Paulo Realmente foi espetacular Foi quase perfeito domingo passado Meus amigos de todo o Brasil O seguinte, torcida do São Paulo Você que tá ligado na Globo Já, já a gente vai voltar Com a entrega da Copa do Brasil Para o São Paulo Campeão da Copa do Brasil de 2023 A programação da Globo vai seguir E ao longo da programação Voltaremos com outros flagrantes Com outros momentos emocionantes Com imagens que entram para a história da Copa do Brasil Na sua 35ª edição Temos um campeão inédito A galeria do São Paulo está completa Agora, campeão da Copa do Brasil de 2023 Título conquistado no Murumbi Absolutamente ensandecido, lotado Um domingo que entra pra essa galeria De grandes momentos do futebol brasileiro Então é o seguinte, hein Enquanto marcado Já, já a gente volta Com a entrega da taça Parabéns ao São Paulo Campeão da Copa do Brasil Futebol na Globo Aqui é emoção Futebol na Globo Futebol na Globo